Sejam bem-vindos ao Estema Podcast, eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Tiago Kawamura. Com pastel hoje, Fábio. Isso, pastel. Olha aqui. Vários pastéis na mesa aqui, cara. Por quê? Por quê? Porque a gente trouxe uma pessoa que gosta muito de pastel. O famoso pasteleiro. O famoso pasteleiro, mas é corredor também. Corredor também. Maratonista, já fez maratona pra caramba. Ah, fudido. 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 Mas antes da gente falar quem que a gente trouxe, vou dar aqueles recados, né? Aqueles recados de sempre. Quem tá vendo no YouTube, se inscreve no canal. Tamo quase chegando lá na marca, né, Fabião? Agora, será que já chegou? Quando a gente estiver lançando esse episódio? Cara, a gente tá muito próximo. Então, a maioria da galera que vê a gente lá no YouTube não se inscreve. Não se inscreve. Então, se inscreve lá, porque é importante pra gente. Boa. Então, clica no gostei também. Compartilha com os amigos. Quem estiver ouvindo no Spotify, segue e classifica 5 estrelas. E agora você pode falar quem que a gente trouxe. Você que vai falar o sobrenome. Marcel Agari. Acertei? Falou. Falou tudo, né? Falou tudo. Acertou. Quer dizer, até hoje nem eu sei o meu sobrenome. Então, eu deixo a critério de quem tá falando. Fala, não, tá certo. Sua mãe não te contou ainda. Não, nem meu pai. Até hoje eu não sei. Sempre chamaram... O nome completo qual que é? Marcel Agari. Eu falo Agari, mas não que seja certo. Porque eu já vi gente da minha família falando Agariê e falando Agariê também. Então, eu nunca também perguntei, não, um negócio que me incomodava. O que me incomodou mais na minha vida foi me chamar de Marcelo. Marcelo. Então, assim, é normal eu mandar alguma coisa... Sei lá, eu mando um e-mail pra pessoa. Eu falo, ah, tá aí, assim, no Marcelo. E a pessoa responde, olá, Marcelo. Eu falo, caramba. Boa tarde, Marcelo. De onde ela tirou o Marcelo, né? Mas então, de uma época aí, talvez, que tinham poucos, Marcelo, né? Agora tem bastante, mas eu na escola, assim, até chegar na faculdade só tinha eu de Marcelo. Não tinha mais ninguém. Marcelo Agariê. Aí quem tá ouvindo só esse podcast aqui, não tá vendo minha cara de japonês meio boliviano-havaiano, vai achar que eu sou francês. Marcelo Agariê. Agariê. É um japonês falsificado mesmo que gosta de pastel. Muito bom. Obrigado por ter vindo aí, Marcelo. Difícil ali, conciliar as agendas. Um cara muito concorrido. Ele tá em todas as corridas do Brasil, ele tá. Todas as corridas. Onde você tava agora, a última que você tava aí? Então, quando você me chamou, acho que foi no começo do mês, né? Foi. No final de agosto, começo de setembro. Aí eu falei pra você, cara, eu vou ficar uns dias fora. Eu fiz... Eu fiquei 15 dias fora. Os primeiros sete dias ali, eu tava em Roraima. Aprendi que é Roraima lá, né? Roraima. É, eu falo Roraima todo... Quer dizer, acho que o Brasil inteiro fala Roraima, mas lá eles falam Roraima. Então, cheguei lá e já tomei a voadora. É Roraima. Falei, não, então tá bom. Tô aqui, senão vou apanhar, né? Aí, falando Roraima, fui correr uma prova lá na Serra do TPK. É uma prova muito legal. Uma pegada de corrida de subida, né? Então, eram 5 quilômetros. A prova é 10K, mas os 5 primeiros quilômetros tem um ganho de elevação de 510 metros. Confortável. É, tranquilaço, né? E assim, num calor de 32, 33 graus, com umidade é 90%. Bem agradável. Então, assim, não, eu larguei já ensopada. Nunca larguei. No vídeo eu falo, cara, a primeira prova que eu largo já é ensopada. Então, assim, eu até comento no vídeo. Quem já corre há um tempo, talvez já até tenha feito provas com esse nível de elevação. Mas a dificuldade é, pra quem não tá acostumado, principalmente, é o calor e a umidade. É bem difícil. E aí a gente acabou conhecendo lá a Boa Vista, as cidades. A gente acabou fazendo um conteúdo turístico, né? Pra, justamente, o corredor se interessar pela prova e falar, pô, vou até Roraima e depois vou fazer o quê? Mas tem muita coisa legal lá. A Tanta Capitão é muito legal. Quanto a Serra do Tepequim, tem todo esse turismo ecológico, né? Cachoeira, trilha, essas coisas. Então, foi bem legal. E tem o Monte Roraima lá também, que esse não deu pra ir, porque são cinco dias de trilha e tal. Mas são atrações bem legais. Aí voltei de Roraima na segunda. Cheguei terça-feira, aqui em São Paulo. Fui pra Americana. De Americana eu editei os vídeos de Roraima na terça. Quarta de manhã eu tava indo pro Espírito Santo, pegando o carro, levando as coisas. Daí a gente foi pra trabalhar com a loja, né? Na Corrida da Garoto. A gente trabalhou na Expo, é o nosso ganha-pão, é a venda de produtos. E a gente acaba correndo, né? Mas daí é uma corrida já mais... For fun, né? É, muito for fun. Porque quando a gente faz Expo e tem essas viagens longas, não dá pra você pensar em performar na prova. Uma vez na vida, foi um aprendizado pra mim, na Maratona do Rio de 2019, eu me preparei pra Maratona e me preparei pra Expo. Então eu falei, vai ser a primeira vez, vamos ver se dá certo fazer a Expo e correr uma Maratona. Então eu trabalhei normal na Expo. Foi em pé, oito horas. Exato. Quinta, sexta e sábado, e no domingo fiz a Maratona. E foi talvez a minha pior experiência de Maratona, porque eu já tava arrebentado, né? É, cansado. É, é. A Expo, ela acaba desgastando muito, né? A gente fica muito tempo de pé, dorme pouco, acorda muito cedo e vai dormir muito tarde. Não, imagina. Igual a gente quando foi gravar as coisas lá dos documentários que a gente fez, também, cara. Fica andando o dia inteiro. Deu mais de 30 mil passos lá no Iron Man. Tá doido, cara. E aí, imagina fazer uma prova no dia seguinte. Não tem como. Pô, você já conheceu o lugar pra caramba, hein, meu? Você tem ideia, assim, de no Brasil, correndo quantas cidades aí você... Cara, a playlist de provas que a gente tem lá no canal, que é Mania de Corrida nas no Berlim, Nova York, no Brasil. A gente foi com a Ilambari, São Tomé das Letras. Pega umas cidades, assim, que agora, de Roraima, né? Que tem Pequém. É um negócio totalmente fora do eixo. Mas a gente sempre procura, assim, o calendário hoje, que a gente, quando a gente monta, eu tenho que sempre montar pensando nas provas grandes, por conta de trabalho, né? Então, assim, eu vejo as que tem expo e as que a gente vai... Essas são as que a gente vai precisar trabalhar lá, ganhar um dinheirinho pra pagar as contas. E aí, sobram os outros finais de semana. Aí, nesses outros finais de semana, eu vou tentando encaixar provas que eu nunca corri, que não tem no conteúdo do canal. E aí, a gente vai pra os mais diversos lugares. Aí, não entra a importância da grandeza da prova. O importante é a gente estar lá mostrando, às vezes, o local. E isso acaba fazendo com que muitas provas a gente mostre. E depois, no ano seguinte, muita gente vai conhecer. Que foi legal da primeira vez. Então, aí, depois o pessoal vai ver. Puta, legal demais. Bom, vou puxar um pouquinho pro seu lado aí. Quem não conhece o Marcel, deve ter pouca gente que não conhece, né? O cara super conhecido. Mas, dá uma pincelada aí sobre você. Como que você começou no esporte. A gente ouviu alguns podcasts anteriores aí. Mas, só dá uma pincelada dessa sua entrada na corrida aí. Foi tudo muito sem querer. Algumas coisas da minha vida acontecem meio que ao acaso. E a corrida... Assim, eu tive um período ali da minha vida que eu estava passando... Como que eu posso dizer? Aquele período do... Você passa dos 30 anos e aí começa a ter um monte de problemas. Você já começa a... Eu não sei. O Thiago não sabe. Eu não passei dos 30. O Thiago não sabe. Sabe, o corpo já não está metabolizando direito. Você começa a engordar. Comendo pastel. Você está comendo pastel. Você continua comendo as mesmas coisas. Só que você fala... Caramba, só que agora eu estou engordando, né? E aí, enfim, ali eu comecei a ganhar muito peso. Eu fumava, eu bebia. Eu tinha um monte desses problemas de colesterol, triglicérides, gordura, figa, essas coisas todas. E bem nesse período ali, foi mais ou menos 2012 e tal, um amigo meu, logo depois que eu conheci, foi campeão da Libertadores. Ele era corintiano. Não me esqueço disso. Ele era corintiano, também sofreu pra caramba. Ele teve um infarto fulminante, cara. E ele tinha 41, 42 anos na época. Caramba, cara. Isso foi um susto entre nossos grupos de amigos. Ele era mais velho, né? A gente tinha uns 30 e pouco. Ele tinha uns 10 anos mais velho, mas a gente ficou todo mundo assustado. E assim, caramba, né? Eu tenho um estilo... Posso ser eu daqui a pouco. Tenho um estilo de vida muito parecido com o que o Renato tinha, né? E aí, eu fui nessa época no cardiologista. Fiz os exames e tal. E a cardiologista foi muito direta pra mim. Ela falou, Marcelo, você é uma bomba relógio. Você fuma, você bebe, você é sedentário e você tá com sobrepeso. Então, você precisa fazer algum tipo de atividade. E aí, brasileiro faz o quê? Vai jogar a bola de quarta-feira, né? Não, quarta-feira. Agora, não sou mais sedentário. Nem jogava, era banho. Não, exatamente. Então, aí é quarta-feira. Aí, você vai lá, joga duas partidas. O teu time perde, você não entra mais. Depois, tem churrasco, cerveja. Toma cerveja. Continua fumando e não adianta nada. E numa dessas partidas, eu rompi. Eu tenho o meu tendão esquerdo de Aquiles rompido inteiro, né? Total. E eu rompi jogando parada. Eu fui dominar a bola. Puf, instalou. É, eu dei um estalo. Você vê como tá lá a bola no corpo, né? Pedrada, assim. Na hora, fez um barulho. Tá, eu falei, gente, acho que eu quebrei o pé, porque eu não consegui apoiar, né? Foi apoiar, sim. Aí, eu pensou, o que aconteceu? Eu não consigo apoiar. Daí, me levaram para o hospital. Aí, no hospital, já falaram que eu ia ter que operar, né? E, enfim, consegui ir lá, marcar a operação, fui fazer a operação. O cara que me operou na época, ele comentou, olha, você vai ter dificuldade, porque eu tava mancando muito no processo de recuperação. Ele falou, você vai mancar assim para o resto da sua vida. Eu falei, tá bom. Eu não corria. Máximo que eu ia jogar a bola, eu falei, ah, não, tudo bem. E aí, alguma pessoa falou, Marcelo, conheço um fisioterapeuta lá perto da sua casa, tal, vai nele lá, é baratinho, tal. E eu fui nesse físio. Eu comentei com o cara, ele falou que eu não vou mais andar direito, tal. Ele falou, não, vai sim. Só ter paciência. Vamos fazer com calma aqui todos os procedimentos. Ele falou, só preciso que você faça o que eu te pedi. Eu falei, não, tudo bem, eu faço. E aí, fui fazendo. E aí, ele me botava de lição de casa umas caminhadas e uma corridinha. Então, foi encaixando, né? Então, eu ia no físio. E aí, três vezes por semana, eu morava perto de uma praça. Eu ficava meia hora andando. Depois de um tempo, eu tava trotando. E aí, depois de um tempo, eu tava correndo, cara. Eu tava fazendo, sei lá, 30 minutos, fazia uns 4 quilômetros. Aí, eu falei, ah, que bom, né? E aí, já vai entrando toda aquela questão. O meu peso foi melhorando, foi diminuindo. Eu fui me sentindo melhor, mais produtivo, assim, tal. E aí, eu falei, pô, legal correr aqui. Mas, tava ali. Pra mim, era só aquilo ali. Consegui voltar a correr sem mancar, sem andar normal. E aí, eu tinha um casal de amigos. Que, ali em 2014 e tal, eles já corriam. Eles já faziam parte desse mundo de corrida, tal. Eles trabalhavam, na época, até do Pão de Açúcar. Então, eles viviam correndo as provas. Pão de Açúcar organizava o revezamento. Então, lá tinha um estímulo muito grande. E aí, eles ficavam me enchendo o saco, né? Toda vez que eu ia na casa deles, pô, você tá correndo lá? Vamos fazer uma prova. Eu achava absurdo pagar a inscrição. Acordar cedo. Acordar cedo. No domingo de manhã. Eu achava muito bizarro tudo isso. E eu falava, não é possível, não faço isso. Eu corro aqui. E o tanto que eu só treinava à noite. E aí, eles me convenceram a ir numa night run. Que aí, não tem como falar de... Ah, não vou ter corda-cê, não sei o quê. Eu fui numa night run em 2013, no Sambódrom. E quando eu cheguei lá, cara, e eu vi aqueles 10 mil pessoas. Falei, de onde saiu tanta gente que corre? E que paga. Tipo, tem show, tem o luz, não sei o quê. É, parece um show, é. Night run é essa pegada. É muito... Tanto que eu... Quando as pessoas falam, que prova você acha que é legal? Eu falo, vai na night run. Porque é o intermediário do que você imagina. Não vai ser um negócio muito impactante, no sentido de... Faz parte, né? Você conhece aquele ambiente e você gosta. A gente gosta, todo mundo gosta de um show, dos bagulhos de luz e tal. Não precisa acordar puta cedo. É, não precisa acordar cedo. Então, pra mim foi legal. E aí, terminou o pessoal tomando cerveja, comemorando. Falei, cara, que negócio legal. Onde tem outra, né? Dá pra incluir na vida. Dá pra incluir, porque eu achei super legal. Encontrei amigos lá, já. E aí, dali pra frente, a gente começou. Eu comecei pelo menos... Porque, pô, não é barato, né? Assim... Não é que... Eu sempre falo que, assim, a questão de ser barato ou caro é o que você foca na sua vida. Então, assim, naquela época, eu ainda saía. Eu queria ir pra balada, sei lá. Então, eu tinha grana pra sair de final de semana. E tinha uma grana que eu gastava numa inscrição mensal. Só que isso foi mudando, né? Porque eu fui parando de sair, porque você quer correr, aí você vai numa prova. E quando eu fui, eu tava correndo praticamente todos os finais de semana, cara. E aí, daí pra frente, deslanchou. Não parei mais. Vamos a picadinha da corrida, né? Realmente, eu fui picado, cara. Eu sempre fui um cara de galera, assim. Então, de amigos, gente, pessoas, gente conversando, viajar de turma. E a corrida... Tô vendo eu no futuro aí, Fabião. Você? Cara, e... Cara, da galera. Não ia. E a corrida tem esse negócio da galera, né? Tipo, você tá com um monte de gente, amigos. Pô, termina, vamos lá na padoca. Em vez de ir no boteco, né? Fazer o rap, a gente vai na padoca. Tomar um café da manhã. Então, esse ambiente eu gosto, me sinto muito bem. Desde essa época aí, eu acho que o negócio degringolou pra esse lado. Enfim, aí eu comecei realmente a correr. E correr totalmente sem instrução nenhuma. Zero. Eu corria da minha cabeça. A planilha era a minha cabeça. E você sempre trabalhou com produção de conteúdo, assim, como a gente também fala sobre carreira, né? Só pra saber um pouco dessa vertente. Porque hoje em dia você tem o canal e tal, mas como era anteriormente... Desde você começar a correr as corridas e começar a virar um produtor de conteúdo. A parte de produção de conteúdo, né? É assim... Putz, eu já até perdi na linha do tempo aí, já. Porque eu sempre trabalhei... Eu já trabalho com comunicação há muito tempo. Eu comecei com publicidade, com mídia exterior. E trabalhei numa empresa de mídia exterior, que era de painel, outdoor, essas coisas. Aí, quando proibiram outdoor em São Paulo, né? Teve a lei e tal da prefeitura. Ali eu tava numa empresa que era muito forte aqui em São Paulo, né? Nessa área. Trabalhava, tinha uma estabilidade lá legal. E eu falei... Putz, preciso fazer alguma coisa, porque isso aqui vai minguar. E eu tava numa fase da minha vida que ainda dava tempo de eu tomar decisões. Que, tipo, se der errado, dá pra eu voltar pra trás, né? Isso eu tava com, sei lá, uns 28, 27 anos. E aí, nessa época, eu tava terminando a faculdade de jornalismo. Uns amigos meus estavam montando uma empresa de comunicação. Eles iam lançar um jornal de carros, voltado pra carros, na Zona Oeste de São Paulo. Chama Alfa Autos. E eles me convidaram, porque nessa empresa onde eu trabalhava, eu cuidava um pouco da parte comercial. Eu administrava um grupo de vendedores e tal. Então, eu tinha um trânsito legal dentro de agências de publicidade, essas coisas. Então, eles me chamaram pra ser sócio nessa empresa. Chama Dália Comunicação. E eu entrei como sócio pra ajudar nessa parte comercial. E aí, fizemos esse jornal acontecer. É um jornal de carros que tá até hoje. Ainda tem site disso daí. E, enfim, a empresa foi indo. No final, ficou eu e mais um sócio. E a gente começou a trabalhar muito nessa questão de conteúdo, né? O que dá pra fazer de conteúdo? Isso a gente tá falando de 2009, 2010. Não tinha Instagram. Não, não tinha... Não tinha... Como é que fala? Smartphone. Smartphone, exatamente. E aí, até surgiu o smartphone, cara. A produção de conteúdo era revista ou jornal, ou papel, ou alguma coisa desse tipo. Nesse período, eu tive um período muito bom nessa parte de empreendimento, que a gente lançou um jornal que chamava Blé. A gente entregava em porta de faculdade. A gente entregava FAP, PUC, Mackenzie, Casper, enfim, um monte de faculdade aqui de São Paulo. E Blé, esse jornal, era a sigla de balada, lazeira, entretenimento e humor. Então, toda quinta-feira, a gente entregava um jornal que vinha com a agenda do final de semana, de balada, lazeira, entretenimento e humor. Sensacional. Então, não existia smartphone, né? Vamos lembrar. Então, eu tenho fotos da galera dentro da sala de aula, antes de o professor chegar, que a ideia era isso. Entrego lá na quinta, de manhã e à noite, o cara antes estava esperando o professor, era o que ele fazia. Hoje a galera está no celular, mas naquela época o cara ficava no nosso jornal. Então, eu consegui bastante anunciante nessa época, a gente ficou uns dois anos, dois anos e pouco com esse jornal. E aí, veio os smartphones, redes sociais, o negócio começou a crescer. Aí, olha as coisas que louca, como se envolve na minha vida. Nesse período que eu operei o pé, eu fiquei seis meses em recuperação. Então, eu trabalhava com o meu computador no colo, deitado, porque a recuperação do pé tem que ficar por alto, nesse tipo de recuperação. Então, era o computador aqui no colo. E aí, era a época que o Facebook era muito forte. Eu postava muita coisa nos anos 80 e 90. Eu estava lá de bobeira, eu lembrava de algumas coisinhas, postando, ah, vocês lembram disso aqui? E o negócio foi engajando. E aí, na época, eu montei uma fanpage, chamava do... Existe até hoje, chama Coisa Velha. Era uma ficha telefônica. E essa fanpage, cara, em... Como posso dizer? Em três meses, assim, bateu 100 mil pessoas. Foi um absurdo. É que o Facebook, nessa época ainda, era assim, você postava, você tinha 50 mil, 50 mil e eu ia ver. Ia passar, por ordem cronológica, no feed do cara. Então, assim, eu fazia um trabalho de garimpo no Google. Tudo que eu lembrava, ia salvando. E aí, postava umas três imagens por dia, assim, isso viralizava horrores no Facebook. Mas era só lazer. E ainda durante esse período, eu nem tinha começado a correr ainda, eu... Um dia, um cara da Volks me procurou, né? Falou assim, ah, Marcel, queria fazer uma postagem na fanpage sua. Falei, caraca, Volks, mano. Os caras me procurando. Me procurando, né? Eles iam... Quando eles relançaram o Voyage, que era um carro anos 80. E aí, eu falei, beleza, né? Ele falou, você consegue me mandar um orçamento? Falei, eu não tinha nem ideia, cara. Porque a rede social era tudo uma coisa nova. Não existia ainda uma precificação legal. Eu tinha ideia de preço de anúncio de revista, jornal que era o meu ramo. Mas a rede social, esse aí eu não fiz pensando em bombar. Aí, eu liguei para um amigo meu. Como eu trabalhava com publicidade, eu tinha esse trânsito com o pessoal de publicidade. Que estava trabalhando com marketing digital. Falei para ele, cara, os caras da Volks me ligaram aqui. E eles querem anunciar o Voyage. Estou pensando em pedir uns três paus para os caras. O que você acha? Daí, ele, manda aí a sua fanpage para eu olhar. Manda os analíticos e tal. Aí, mandei. Sei lá, uns cinco minutos depois ele me ligou desesperado. Oh, você já passou o preço? Falei, não. Daí, ele falou, então eu vou te montar a proposta e você manda para eles. Eu falei, tá bom. Olha no seu e-mail. Aí, ele escreveu toda a proposta para mim. A proposta era de 23 mil reais. Só 20 mil a mais. Aí, eu, para ele, mano, você está louco? 23 mil? Eu falei, eu prefiro ficar com os três mil, cara. Três mil eu estou fazendo, mas estou deitado. É que eu estou recuperando o meu pé. Essa grana vai ser bom para mim. Ele falou, Marcel, manda. Os caras vão chorar. Você vai fechar, sei lá, uns 15 pau, alguma coisa assim. Fechei 18 pau, cara. Eu fiz quatro, cinco postagens. Eram cinco posts que eu, deitado, programei. Você nem acreditou, né? Cara, quando... Não, não. Aí, eu falei, vou ficar rico. Vou ficar... É isso. Qual que é a mentalidade? É isso? É isso. Eu falei, cara, se eu fizer... Daqui a pouco vem a Fiat, daqui a pouco vem não sei quem. Se eu fizer cinco campanhas aqui no mês, eu estou tranquilo, cara. Era eu e mais um sócio, sócio na empresa, que estava ajudando a administrar tudo isso aí. Falei, nossa, vou estourar. Aí, começamos a dar um foco nessa rede social. Só que foi algo muito pontual, porque era relançamento do Voyage. E, assim, não tem mais nada que busque... É muito raro ter um produto que quer alinhar alguma coisa com coisa antiga. Então, foi só um negócio que veio. Vieram outras campanhas bem menores. Mas, assim, essa rede cresceu muito. Hoje, no Facebook, ela dá até quase um milhão. De gente acompanhando. Mas aí, veio uma fase que eu falei, preciso rentabilizar isso aqui. Falei, pô, eu tenho... Na época, eu sei lá, estava com 500 mil pessoas no Coisa Velha. Falei, como é que eu faço para ganhar alguma coisa? Aí, fiz um período de camiseta. Fiz umas camisetas, vendeu bastante e tal. E aí, eu comecei a organizar uma festa nos 80. Vocês procuram uns vídeos, tem uns vídeos aí. Matinê, Coisa Velha. Vocês acham uns vídeos muito legais. Muito legais. Pensei que não é sério. Eu cheguei a fazer umas quatro, cinco festas. Sabe onde é o Chácara Santa Cecília? Nem sei se ainda existe o Chácara Santa Cecília. Era ali em Pinheiros. Era um puta restaurante. Os proprietários foram anunciantes do meu jornal. E aí, eles tinham um espaço do lado. Chamava Espaço Offset. Que era um espaço muito legal. Cabiam umas 400 pessoas. E aí, eles meio que... Ô, Marcelo, está parado. Você não quer fazer sua festa lá? Aí, eu comecei a fazer lá. Fiz festa de anos 80. Só que, diferente de uma balada de anos 80, ela chamava matinê Coisa Velha porque era para remeter às matinês dos anos 80. Então, era assim. Começava domingo depois do almoço, umas duas horas. Aí, a primeira parte era só gincana de anos 80. Um negócio bem gincana de show da Xuxa. Eu era tipo o Bozo em cima do palco, fazendo... De um palco lá. Então, a gente fazia várias gincanas, assim, com pula pirata. Aquele negócio de passar embaixo da cordinha. Você que ia conduzindo? Eu que ia conduzindo. E... Com adulto. Você imagina um monte de tiozão de 35 anos. Animador dele. Total. Imaginem essa cena. Imaginem essa cena. Não, tem. Tem tudo isso daí. Aí, a gente fez um flash mob do pica-pau. A gente comprou... A gente... Numa das festas, os 100 primeiros que chegassem, ganhavam uma capa amarela. A gente deu aquela capa amarela. Deu aquela capa amarela. Deu aquela capa amarela. Pô, tem esse vídeo, cara. Sensação viralizada, né? É, no ensino do palco. Então, você sempre mexeu com conteúdo, com comunicação no geral. Com comunicação com a galera, né? E aí, isso daí, na época, bombou. Foi também um processo. Só que é aquela história. Eu acho que eu fui aprendendo com esses ciclos que tudo tem a fase boa. A fase ruim, que foi, por exemplo, quando eu zoei meu pé. Ela vai ser ruim, lógico. Mas ela não vai ser ruim eternamente. A gente vai dar um jeito. E disso saiu. Começar a correr. E saiu coisa velha. Eu fiz um monte de festa, eventos. Fiz muita feira, cara. A gente fazia feira de estudante. Cara, tem uns negócios que eu fiz que é surreal. Tem vídeo também no YouTube. No jornal, no Blé, a gente tinha um dos anunciantes. Foi o Playcenter. Muito tempo foi o Playcenter. Então, os caras me arrumavam muito ingresso e eu conseguia fazer promoção. Então, eu fazia muito feira de estudante. Aquelas feiras do CIE, né? Pra emprego e tal. Que bombava. Era lotado. Dá uns 80 mil pessoas, 100 mil pessoas e tal. E aí, num desses, cara, a gente fez um... Eu fui falar com o Playcenter, né? Numa reunião com o Playcenter. Eu falei... Aí ia ter noite do terror. Vocês não conseguem mandar uns monstros lá pra feira, não? Aí, os caras... Quando que vai ser? De atalta. Não, dá pra mandar assim. Vamos mandar dois monstros pra você. Cara, eu falei... Vocês vão mandar mesmo? Eu falei, vamos. Aí, a gente fez... Aí, a gente fez... Aí, a gente já pensou, né? Não, eu fiz a porta do Desesperado Sérgio Malandro. O stand que a gente comprou. Aí, eu forcei, né? Meti três portas. Metade do stand eu fechei. Botei três portas. Duas tinham monstros. Duas tinham monstros e uma era um prêmio, cara. Mano, você pensa o stand... Todo mundo... Uma galera. Uma galera. Uma galera. Aí, colava a gente do stand do Bradesco. A gente fala, meu, quem que tá aí? Sei lá, o Reinaldo Geniqui. Falando, não, os monstros. Os monstros. Aí, a galera morria de rir. Mas, assim, molecada gosta dessa bagunça. Então, eu sempre me vivi nesse meio de ficar pensando em conteúdo e as coisas vão acontecendo. E o fato de, talvez, trabalhar com essa parte de jornalismo me ajudou bastante. Da hora. Enfim, aí foi indo. E dessas também saiu o próprio Mania de Corrida. E aí, nessa época, você já ganhava dinheiro. Assim, vivia disso. Já vivia disso. Já vivia disso, exatamente. Estão fazendo eventos. Estão fazendo esses eventos. Como eu era jornalista, foi um período que a assessoria de imprensa e rede social... Porque a rede social... Hoje tem gente que ainda tem dificuldade de administrar a rede social. Naquela época, então, o cara não sabia mexer em nada. Um bicho de sete cabeças. Eu peguei muito... Tinha muitos clientes de serviços, de psicóloga, de... Como é que fala? Restaurantes. Eu trabalhava administração de rede social. Então, eu produzia conteúdo para o cara e administrava. Vinha as perguntas, as coisas. Enfim, responder, dar atenção. Enfim. E aí, isso era o meu trabalho. Era onde eu ganhava dinheiro. Até que veio o Mania de Corrida. O Mania de Corrida veio aí sem querer. Conta aí. Conta aí. Pode contar. Aí, nessa pegada do Mania de Corrida, que eu comecei a correr todo final de semana, eu trombei o Marcão, que é o meu sócio. E ele... Ele era, na época, uns... Sei lá. Cinco, seis anos atrás. Ele era estudante do Mackenzie. E ele era leitor do Blé. Inclusive, na época do Blé, que era o jornal que ia entregar nas faculdades, ele chegou a conhecer a gente. Ele tinha uma coluna no jornal. Ele escrevia para a gente uma coluna sobre as baladas de universitário. Então, ele ia para os maquibichos da vida, ia cobrir o Juca para a gente, essas coisas. E a gente conseguia fazer os esquemas para ele entrar. Aí, a gente se encontrou. Ele estava correndo. Eu também. Encontramos numa prova. E falou, você está correndo? Eu estou, não sei o quê. Então, vamos começar a ir junto. Aí, começamos a ir para as provas, se marcar a prova para ir junto. E ele... E aí, até que um momento, ele já estava formado também em jornalismo. Falei, pô, cara, eu trabalho com produção de conteúdo. Ele também estava trabalhando. Ele trabalhava, na época, acho que era lá no MSN, no portal. Falei, por que a gente não cria conteúdo para corrida? Isso em 2015, 14. Cara, o Instagram não tinha nada de corrida. Nada, nada. Assim, tinha... Puta, até esqueci. Puta, eram das meninas lá. Esqueci o nome dela. Corre Mulherada. Não lembro. Era um blog muito forte na época. Tinha Web Run. E acho que ativo. Assim, grandes. Assim, maior. Grandes, assim. Tinha 10 mil. Talvez ativo. Tinha 10 mil seguidor no Instagram. O resto do Instagram era isso aqui. A gente tirava foto nessa época de comida. Pode crer. Não era? Fiz uma furna no sushi. Pá, tirava foto do prato de sushi. Era isso o Instagram. E a gente falou, pô, vamos produzir conteúdo. Onde a gente vai? Daí a gente foi olhando. Facebook já era, já estava ficando meio saturado. YouTube a gente não tinha condição de produzir conteúdo. Vamos para o Insta. O que a gente põe lá? Marcão, ele era... Era não, ele é mestre em pesquisar coisas assim na internet. E ele achava muitas corridas baratas ou até de graça. Então, assim, prefeitura de Suzano, corrida de graça, 500 inscrições, dia tal. A gente ia, cara. Porque a gente estava gastando muito dinheiro com inscrição. E aí a gente falou, por que a gente não divulga essas provas? Porque vai atrair gente para a nossa rede social. Então, a gente descobria isso daí, fazia a nossa inscrição e jogava para a galera. Falava, ó, dia tal vai ter corrida tal, faz inscrição nesse site. E aí começou, acho que a galera ia compartilhando, segue esse Instagram, segue esse Instagram, que eles estão divulgando inscrição. Até então, puro produção de conteúdo. E a gente falava, deixa aí, o dia que crescer a gente pensa o que dá para fazer. E aí começou a aparecer gente querendo anunciar as provas. Como que eu faço para anunciar a prova? A gente, caramba, o cara quer anunciar. Então, espera aí, vamos profissionalizar o negócio. Aí, como tinha sócio, eu marcou, vamos abrir uma empresa, vamos registrar nome. Aí já começamos a abrir todas as redes sociais, registramos YouTube, Twitter, todas as redes sociais. E fizemos a empresa. E aí o negócio foi crescendo. Nessa época, eu continuava trabalhando com todas as coisas que eu comentei e o Marcão com as coisas dele. E aí a gente começou a pensar como rentabilizar. Porque as provas não pagavam. Tipo, o máximo que acontecia, eu falava, posso anunciar aí, eu te dou uma inscrição. Para a gente era negócio, porque a gente estava querendo correr. Estava economizando, pelo menos. Exatamente. Então, para a gente era negócio. Então, a gente fez muito disso nesse começo. Para poder correr o máximo de provas que a gente conseguisse, a gente fazesse bem bolado com uma permuta. Só que o negócio foi crescendo, foi começando a dar mais trabalho. Porque aquela é só. Começa a gente a mandar mensagem. Começa o quê? Aí isso vai gerando trabalho, você fala, e aí, toque isso daqui, mas tem outras coisas. O que a gente faz? Aí veio um período que começou o YouTube. O YouTube foi a última coisa que a gente começou a fazer. O YouTube, a gente tinha o canal, a gente subia uns vídeos nada a ver, que era assim. Às vezes, a gente ia numa prova, a gente gravava a gente, aí editava, botava uma música qualquer. Que era arquivo pessoal nosso. Eu não me lembro, pô, a gente foi numa prova de obstáculo, se julgamos todos, se ralamos. Bravos Race. É, tipo essas daí. Nem tinha Bravos Race. Acho que era Iron Race. Iron Race nem tem mais, eu acho. E Extreme Race. Os primeiros vídeos do Mania de Correio. Quem quiser assistir lá, tá lá até hoje. Uns vídeos horríveis. Mas é legal, é divertido ver o quanto que a gente evoluiu nesse período. E aí... Caramba, agora eu perdi o fio da minha... O cara buzinou, o fio que eu perdi e perdi. Mas, não, aí eu tava... O que eu tava falando? De como que a gente rentabilizava isso. É, então. Aí, a gente começou a fazer os vídeos lá no YouTube. Subiu. E aí começou a aparecer gente, assim, comentando. Pô, legal, faz mais vídeos. A gente, caramba, esses vídeos toscos. Só que, assim, tinha dois canais no YouTube que também não eram muito tempo. Que era o do Sérgio e do Gustavo Maia. Então, os dois estavam começando. Tio Edu começando. E tio Maico começando no canal Corredores. Bem pouquinho, assim. Mas muito pouco mesmo. E, enfim. A gente falou, caramba, Marcão. O pessoal tá... Tem gente comentando aqui. Vamos fazer uns vídeos de um melhor? Vamos. Aí fizemos alguns videozinhos que vocês assistem lá. Era o melhor que a gente conseguiu. A gente gravava com o Cybershot, cara. Então, você imagina você correndo com uma Cybershot. Nossa. Correndo, gravando. Tá, tipo... Pulando. Não, você assiste e fica com labirintite. Mas, enfim. Era o que a gente tinha e era o que tinha na época. Não tinha mais esse tipo de conteúdo de vídeo. Aí já o Insta já tava crescendo. Não só a gente. Já tinha outras pessoas aparecendo. Acho que era diferente também, né? Desses outros canais que você comentou também. Com quem? O pessoal trazia, acho que, um pouco mais de conteúdo, né? Total. Você trazia, pô, primeira pessoa. A experiência da própria. Então, e aí... Exatamente. Quando começou a surgir isso aí, eu falei... Vou botar algumas coisas. E aí eu fiz um primeiro vídeo. Que é... Porque, assim... O Sérgio, ele é um cara muito técnico. O Sérgio trabalha na área, sei lá... Desde a Contra Relógio, 1994, a gente trabalhava. Eu não sou um cara que vinha da corrida. Então, eu não conhecia. Eu conhecia o Ronaldo, o Marilson, mas não sei as coisas, a parte técnica. Não sabia nada. Então, eu falei... O que eu vou falar no canal de corrida, né? E aí, uma coisa... Quando a gente começou no YouTube, a gente já tinha corrido bastante prova. Então, eu posso falar sobre a minha experiência de correr as provas. Então, eu fiz um vídeo bem tosco. Sei lá... Dez dicas para correr a sua primeira prova, né? E aí, anotei, fiz um roteirinho e gravei. Subi esse vídeo. E nesse vídeo, eu colocava um... Como eu era um cara sozinho, eu tinha um personagem que era a loira, que eu chamava. Porque eu usava a camiseta do Brasil na cabeça, assim, e fazia uma loira para interagir comigo. Então, eu fazia o corte, jogava para a loira e, enfim... Era o que interagia comigo. Esse vídeo... Não que deu uma bombadinha, né? Mas, assim, os vídeos nossos tinham 30 views e esse teve 200, né? A gente falou... Caraca, né? Então, eu não estou assistindo. Mas, assim, nada também pensando, né? Não pensando no conteúdo do YouTube. Porque o YouTube era um negócio muito fora da casinha para a gente, né? De trampo. E aí, um dia, a gente já estava com o Instagram bem bombado. As pessoas já até reconheciam um pouco a gente. A gente estava numa City Marathon. E eu estava passando e eu vi o Sérgio. O Sérgio Roth falou ali. Falei, ah, o Sérgio, cara. Putz, né? Ele era uma referência, assim, para nós. Ou seja, vamos lá falar com ele. Pedir para tirar uma foto. Só que ele estava ocupado, né? Aí, ele falou, ah, não, não vou lá, né? Deixa quieto. E passamos, eu e o Marcão do lado dele. Nisso que eu passei, ele gritou, ô, japonês, né? Aí, eu ignorei. Caguei. Falei, não é comigo, né? Não me conhece. Passei. Você é japonês, viu? Ele é, meu? Cola aqui. Aí, eu... Caraca, né? O cara me conhece, Sérgio. Da onde o cara me conhece, né? Falei, o que eu fiz de errado? Aí, eu coloquei, ele... Porra, não assisti seu vídeo lá. Você fazendo a loira. Mó engraçado, eu não sei o quê. Você tem uns vídeos de prova lá, só que você grava o mó sério. Por que você não leva essa sua alegria para o vídeo na corrida, né? Aí, eu falei, ah, sei lá. Porque talvez eu tinha vergonha, né? Você não vai sair. Falando com as pessoas. Mas isso ficou um pouco na minha cabeça. Falou, não, cara, você tem uma veia cômica legal, você é divertido, tem carisma e tal. Aproveita isso para fazer isso numa prova. Aí, eu tinha vergonha. Não é fácil você pegar uma câmera e sair numa corrida e ir falando com as pessoas, assim, aleatório. Como a gente tinha uma turma bem grande, a gente corria entre seis, sete amigos, Então, eu comecei a interagir mais entre a gente, né? Fazer piada entre os nossos grupos de amigos, né? E acho que foi aí que começou a funcionar o canal. As pessoas começaram a assistir, porque no nosso tinha... Os personagens, assim, né? Os personagens. Tinha a menina, tinha o que era mais sério, tinha o mais gordinho, mais alto, mais lento, sabe? E eram personagens. E isso ficou muito... A gente deu muito destaque isso no começo. E aí, eu comecei a... Falei, pô, vou tentar editar melhor. E aí, comecei a aprender, queria aprender a editar. Fui atrás de editor. Porque na época, eu editava no Movie Maker, né? Do Windows lá. E aí, fui aprender. Aprendi a editar tudo com o YouTube, né? Vendo os cursinhos que tem no YouTube. E na época, ainda tinha uma influência muito grande. Ainda tinha Pânico, CQC, essas coisas. E os caras usavam muito meme, né? Então, era muito fácil você pegar os memes que estavam bombando. Dava uma adaptada ali. E eu comecei a usar esses memes nos vídeos, né? Do que a gente fazia. Isso deu super certo, assim, logo de começo. Então, virou uma característica nossa. A gente... Nessa época, a gente era zero performance. Então, a gente não tinha nenhum objetivo de ir corrente. O objetivo de ir pra prova, se divertir, mostrar a prova. E era isso o vídeo, né? A vibe da prova. E aí, foi aí que deslanchou. E nisso, o Sérgio, em algum momento ali, desse começo, ele fez alguma divulgação dos canais que existiam. Porque começou a pingar alguns canais novos. E ele fez um divulgando 20 canais. Ah, 20 canais de corrida pra quem quiser acompanhar. O nosso foi um deles. E deu uma... Nossa, ali foi um... A gente saiu, sei lá, de mil inscritos pra 5 mil. Entendi. Pra nós foi muito significativo. A gente viajou... Eu lembro que a gente viajou pra Floripa. Foi a primeira prova maior que a gente foi gravar. E na retirada do kit, um casal veio assim... Ô, Marcel, não sei o quê. Pô, a gente ficou o final de semana inteiro falando desse casal. Porque, assim, a gente nunca tinha sido abordado. A gente falou, cara, que legal, nós estamos em Floripa. O cara conhece a gente. A gente ficou... Assim, foi algo que a gente lembra com o maior carinho, cara. É legal o reconhecimento. É, exatamente. E aí, enfim, foi indo, cara. E o YouTube foi crescendo. Foi crescendo. E o YouTube é surreal o quanto que o YouTube te aproxima muito mais do que qualquer outra rede social. Você pode estar bombadaço em qualquer outra rede social, mas o YouTube, a pessoa quando te encontra, parece que ela se sente seu amigo mesmo. Porque te vê ali, né? Vê o seu jeito. Exatamente. Cara, é muito comum eu estar correndo, a pessoa... Estou correndo, eu estou gravando e às vezes nem estou gritando. Às vezes eu estou aqui com a câmera falando... Então, eu estou aqui, estou mostrando. A pessoa está na frente e assim... Marcel, e ouve. Porque a gente está tão acostumado com a voz. Caramba, você está aqui, né? Que legal. Então, o carinho que a gente tem e que a gente tenta tratar o nosso público é justamente por isso, cara. Porque eu fui ouvindo e aprendendo ao longo do tempo, assim, das pessoas que tinham mais experiência, falando... Cara, Marcel, você tem noção que esse cara usa 30 minutos da vida dele hoje com tanto de trocentos mil conteúdos bons que existem disponíveis para você assistir? O cara para, às vezes, 30 minutos para assistir um vídeo seu, cara. Para assistir um vídeo seu, verdade, cara. Então, assim, 30 minutos é um tempo considerável já. E os nossos vídeos de prova, cara, são os que normalmente dão mais repercussão. E tem uma retenção muito boa e eu falo... Caraca, né? Realmente, o cara gosta. Ele está assistindo, porque ele realmente gosta. Então, isso é uma coisa que a gente até brinca entre a gente. A galera, assim, que mais participa dos vídeos. Desde o começo. Ele falou, meu, um dia a gente vai crescer. Talvez as coisas vão acontecer. E para nós, a gente já chegou em um nível que a gente nunca imaginou que ia chegar. E a gente sempre fala, se um dia você me vê tratando mal, alguém que parou para falar, já chega me dando um tapa na cara. Que eu já vou saber por que você está me batendo. Porque se não fosse essa galera, a gente não estava aqui, cara. É o público. Exatamente, é o público, cara. E agora com esse negócio de membros, a gente criou esse negócio de membros e tal. A gente está tentando... Porque, assim, a gente já via com o tempo tentando interagir mais. Teve a corrida da Centauro, a gente levou os membros, a gente fez equipes entre inscritos do canal. Então, a gente está tentando aproximar. E sem contar que muitos caras que participam hoje do canal, tem o Tadeu lá em Floripa, tem o Pacheco aqui de São Paulo, Diego também. Os caras chegaram a gravar já vídeos para a gente de prova e tal. Eram caras que acompanhavam o canal, cara. Viraram amigões, assim. E certamente vão aparecer muitos outros amigos também. E ajudam, né, também. E ajudam, ajudam, cara. Com o conteúdo do canal. Exatamente. Você sabia que lá na minha maratona de Floripa o Marcel estava lá? Estava lá. No quilômetro 41. Deu uns berros na sua orelha. Deu uns berros na minha orelha. Tem eu no videozinho da prova lá. Ah, cara, tem. Tem. Depois a gente... Vamos colocar. Depois a gente vai colocar. Coloca aí, cara. Porque esse é outra coisa que também... Eu posso falar... Cara, tinha quebrado ali na prova já. E aí vê eles lá, cara, que deu a energia para... Puta, eu conheço. Para conseguir, tipo, voltar a correr no final ali. Puta, agora então é só um quilômetro. E eu lembro que a gente tinha conversado antes. Não, vou estar no 41, vou estar te esperando lá, não sei o quê. A gente ficou até o último. Você viu, cara. Chegou com o Sport já desmontado. Já desmontado. Isso é fudido, cara. É mesmo? Teve o último que cruzou? O último que cruzou. Um tiozinho lá, né? E aí ele... Não, ainda veio mais uma mina também. Ele tropeçando o pórtico ali e tal. Ele xingou o pórtico. Ele estava putasso com a organização desmontou o pórtico. Aê, chupa pórtico, terminei, sei o quê. Enfim, são essas coisas que a gente tenta mostrar. Porque como eu falei, eu não sou um canal técnico. Eu não manjo de correr. Assim, eu aprendi muita coisa, obviamente... Pela vivência. Pela vivência, meu. Com vocês, com fisioterapeuta, com treinador e tal. Só que eu não posso ficar falando essas coisas. Sempre que eu vou falar alguma coisa técnica, eu trago para vocês. Mas eu gosto de trazer essa experiência de o que a corrida faz na vida das pessoas. Esse do quilômetro 41, cara... Isso é uma inspiração muito de um amigo nosso, que é o Betão. Que, acho que nas primeiras... Primeiro, acho que São Silvestre ali que a gente gravou. Acho que foi 2016. Ele era um cara que ficava ali no quilômetro 14 da São Silvestre. Mas, assim, com a cerveja, dava para meia dúzia de amigos dele que passavam. 14 era ali na Brigadeiro. Na Brigadeiro. Começando ali. Exatamente. E aí, no primeiro ano que a gente correu, ele falou... Eu falei, Betão, você vai estar lá no quilômetro 14 e tal? Não, vou estar lá. Vou guardar a cerveja para vocês e tal. Falei, pô, posso divulgar para a galera que você vai estar... Porque ele distribuía para umas pessoas aleatórias. Quem quiser se pegar. Não, pode divulgar. A gente postou, sei lá, foi no Insta e no Facebook. O Agu viralizou. Acabou o cooler do cara. Não, não. O Betão ficou... Não, ele comentando, desesperado. Gente, eu só levo um pacotinho de cerveja. Não vai ter para todo... Eu falei, Betão, não liga. Porque a galera começou a mandar para o outro. E aí, ele ficou desesperado. E, assim, era uma coisa que ele já sempre fazia. Sempre fazia isso na Maratona de São Paulo. De ficar na chegada. E a gente começou, primeiro, a fazer isso muito na São Silvestre. Que daí virou o famoso quilômetro 41 da São Silvestre. Que é a brincadeira de Maratona de São Silvestre. A major. Então, sei lá, vai ser 41, né? Já que é o último quilômetro da Maratona de São Silvestre. E se vocês pegarem os vídeos nossos da São Silvestre, os últimos, cara. A parte ali dessa... Onde fica a galera distribuindo cerveja. Cara, é um mega ponto de hidratação de cerveja, cara. Porque é muita... Chega a ter, sei lá, mais de 100 pessoas ali. Galera distribuindo cerveja e tal. Que foi dessa cultura de indo pra esse caminho de ficar esperando a galera, festejar e tal. E a gente começou a fazer muito isso em Maratona. Como a gente começou a participar de Maratona. Aí ficava lá, chegava na Maratona. Tinha algum amigo pra chegar. Vamos ficar aí. Vamos ficar até o final. Quando passar a ambulância, a gente vai embora. E começamos a fazer isso direto. E uma das coisas, cara, que pra mim mudou esse pensamento do quilômetro 41, foi eu ter corrido fora. Então, eu corri em Berlim, corri em Nova York. Lá você corre do quilômetro 1 ao quilômetro 42 com gente na rua. Com gente gritando. Gente na rua. E assim, eu sou um também que falava, sempre critiquei. Por exemplo, criticar no sentido de... Aqui no Brasil, ninguém vai pra rua lá pra torcer pros caras na Maratona e tal, né? E em um determinado momento, sei lá, eu fiz uma reflexão. Falei, quantas vezes eu fui? Assim, puri. Sabe? Do tipo, não vou participar da prova, eu vou lá. Eu não vou nem pra torcer pros meus amigos. Porque todo mundo que corre tem um amigo correndo a Maratona do dia. Tá rolando a Maratona City Maratona aqui. A gente é de São Paulo. A gente sempre tem alguém. E quantas vezes a gente foi lá torcer por esse cara se eu tá na prova? Se você já tá no 21, é fácil eu tá lá. Mas quantas vezes a gente tá lá? Então, a gente passou aí. Vamos tentar estar em todas as maratonas que a gente puder. E fazer esse papel de ficar no quilômetro 41 pra incentivar a galera. E aí começamos a fazer. Isso acho que desde 2018, ali, final de 18, começo de 19. A gente fez todas, assim, que a gente conseguiu, que a gente foi, que a gente tava presente. E aí foi, a gente fez até em Nova York, cara. Em Nova York eu fiquei até quase... Eu só fui embora porque começou a esfriar muito e eu tava morrendo de fome. Porque lá acabou 9 horas da noite. Tipo, você passou, fez... Eu terminei. E aí voltou pro... Aí voltamos, tem vídeo no canal. A gente ficou, sei lá, umas 4 horas no quilômetro 41 dando congratulations, do jeito que dá. Cara, e é surreal, porque não para de passar gente. Era de... É o primeiro quilômetro 41 que acabou de noite. Era de noite. Tava escuro. Meu, tava eu... Foi eu e minha namorada, né? Então, ela é porra louca também, a Rê. E ela que tava lá também, lá em Floripa. Aí a gente tava lá em Nova York. A gente ficou, tipo, numa muretinha, assim. E a gente ficava gritando. Do outro lado tinha umas TVs, cara. Meu, começaram a filmar. Eles faziam um sinal pra gente ficar dançando. Foi muito louco. Tem que entrar na zona. Tem que entrar na zona. Não, e essa animação, que nem o Thiago comentou dele, tá quebrado, foi lá em Nova York. Teve uma menina que ela tava... Que ela falou que em Porto Alegre, ela me encontrou lá na Expo de Nova York, falou Puta, Marcelo, te encontrei, quero ter um relato pra te dar. E aí ela contou que em Porto Alegre, naquele mesmo ano, 2019, a gente ficou lá no quilômetro 41, né, recebendo a galera, né, e ela falou que ela tava triste, ela fez a maratona triste porque eu acho que os pais dela, enfim, alguém não ia conseguir estar lá na chegada que ela tava esperando. Então, assim, ela não conhecia simplesmente ninguém. Ela ia chegar, não ia ter ninguém pra comemorar, fazer a festa dela. E ela falou que o fato de me ver, de não só eu, tinha mais gente, assim, da turma nossa lá, de ver a gente no quilômetro 41, aquilo pra ela foi a chegada que ela, tipo, que ela teve uma recepção de pessoas, parecia que a gente conhecia ela. Sim. Que a gente, é, chegou, tá acabando, vai lá, não vai, não sei o que e tal. E ela passou, terminou, naquele dia ela não falou nada, ela foi falar isso pra mim quatro, cinco meses depois, em Nova York. Que legal, cara. E eu falei, caraca, que legal. Ela falou, pô, você não tem ideia, eu quero te agradecer, porque eu tava desanimado e ficou marcante pra mim a maratona por causa disso. Aí, nossa, cadê? Aí, até arrepia, velho. Eu conto essas histórias e é muito louco, a gente não tem ideia do quanto que a gente toca, porque a gente tá lá, pra mim eu tô fazendo uma puta bagunça, tô me divertindo. Porque eu gosto, como eu falei, eu gosto dessa galera, bagunça, vai corintia, poropopó, né? Essa pegada pra mim é da hora. Então, pra mim, eu tô me divertindo, cara. Eu tô lá curtindo, só que a gente não tem ideia como a gente acaba, às vezes, tocando sem querer na vida das pessoas, mano. E, pô... E hoje você já acostumou já a ser reconhecido? Porque, assim, todo mundo te conhece, assim, em feira, em qualquer feira de prova que você for, alguém vai te conhecer. Você já acostumou já? Tipo, eu vou chegar lá. É que você também vai filmar. Sim. Mas você fala, pô, eu sei que eu vou lá e eu vou ter que falar com alguém. Não, assim, pra mim, não é um problema. Tanto que, assim, Expo, tem Expo. Eu sou, o meu sócio até brinca, a gente... Enfim, ele é super de boa em relação a isso, tá? Só o pessoal não ficar pensando. Na Expo, quem vai em Expo, grande principalmente, vocês vão ver que eu, teoricamente, eu não trabalho, eu fico ali na porta, né? Porque o negócio começou a chegar num ponto que, assim, eu trabalhava vendendo, normal, ajudando, paga, cola, não sei o quê. Aí começava a entrar gente no stand, ah, tira uma foto, tira não sei o quê. Aí entrava uma galera, tira. O dia inteiro tirando foto. Aí começou a tumultuar dentro do stand, isso atrapalha nossas vendas, porque fica gente... O fluxo, né? O fluxo, exatamente. Aí eu comecei a ficar do lado de fora, justamente por causa disso. E, cara, não me atrapalha em nada, nada. Faz parte, inclusive, do rolê. Se vocês pegarem o vídeo da Garoto, por exemplo, a gente mostra a Expo que eu fico lá, eu fico com a câmera aqui guardada e as pessoas vão colando, aí vão trazendo histórias, aí alguns só vêm cumprimentar e tal, mas alguns vêm com essas histórias. Daí eu registro, eu falo, pô, posso gravar essa história? Pô, pode. Tem uma história muito legal, lembrei aqui que é legal contar a história, né? Na São Silvestre, um cara chegou, né? Na São Silvestre, foi em 2018 ou 2019, não lembro. Ele chegou, me abraçou, falou, Marcelo, como eu estive aqui, me abraçou e começou a chorar, 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 chorar. Eu falei, calma, mano, o que aconteceu? Não sei o quê. Você não conhecia ele? Não, nunca tinha visto. Aí eu, o que foi? O que aconteceu? Aí ele, pô, meu senhor, não sabe o que é importante. O canal, vocês, a energia de vocês é importante na minha vida, não sei o quê. Comecei a correr por causa de vocês. Um vídeo que você fala do seu pai. E eu conto, tem um vídeo que meu pai correu a São Silvestre em 1989. E meu pai não era corredor e nem depois disso continuou corredor. Ele foi aqueles milhões de brasileiros que existem um dia, na virada do ano, assiste a São Silvestre e fala, final desse ano eu vou fazer. Vou fazer esse negócio aí. E ele treinou por conta, tudo, né? Rodar, olha lá, tal, não sei o quê. E conseguiu correr uma São Silvestre. Na época era ainda nem 15, mas era 12 e meio. Enfim, foi um dos últimos que chegou na época. E eu conto essa história, né? Meu pai é falecido, tal. E eu conto essa história nesse vídeo. Me emociono, tal, falando da história. E ficou lá. É um vídeo contando a história de como meu pai correu a São Silvestre. E, de alguma forma, ele fez a gente correr também. Porque, assim, eu corria a São Silvestre e meus dois irmãos correram a São Silvestre. Então, todo mundo corria a São Silvestre, quanto meu pai. Meu pai zoava muito a gente quando a gente era moleque. Eu corria a São Silvestre. Quero ver vocês correm um dia. Vocês tudo jovem aí, né? E isso foi um negócio que mexeu com o ego da gente. Não, vou correr um dia, eu vou correr, pai. Um dia eu vou correr. Enfim. E aí, esse cara, ele caiu nesse vídeo. Ele falou que caiu nesse vídeo. E sensibilizou ele. Porque ele tinha perdido, acabou de perder o pai dele. A esposa dele tinha dado um chifre nele, dado um pé na bunda dele. Opa, que desgraça que estava a vida do cara. No fundo do poço. Ele estava numa depressão ferrada e só compulsivo, comendo, engordando, engordando, engordando. E aí, ele falou que ele caiu nesse vídeo aí. Ele assistiu, se identificou por conta da história do meu pai e tal. Que ele tinha perdido o pai recentemente. E eu conto a história da perda, da falta que eu sentia do meu pai. E aí, ele falou que foi assistir os outros vídeos do canal. E viu que eram os outros vídeos totalmente diferentes. Era o maior good vibes. É, isso aqui é bagunça. Ele falou, caramba, mano. Acho que dá pra correr também. E ele foi começar a tentar correr. E correu. E aí, ele contou essa história pra gente. Eu falei, puta, cara. Que bagulho louco, mano. Se você consegue mudar a vida de uma pessoa, já vale muito. Exato. Vale pra caralho. E assim, hoje, cara, assim, praticamente, quase toda semana a gente recebe umas histórias muito loucas. Deve ter. Uns vários relatos. Fora o que você não sabe, que não chega. A Rê, a Rê, que é minha namorada, esposa, tudo. O pessoal já me agregou tudo. Namorida. Mas é, namorida, essas porra aí. Ela vê, assim, eu mostro pra ela, assim. E tem umas que mexe pra caraca com a gente, cara. Porque você fala, caraca. E isso, pra mim, é um baita... Como é que fala? É um bagulho que motiva pra caramba você fazer conteúdo. Porque é trampo fazer editar, montar e tal, não sei o quê. Só quem faz que sabe, cara. Exato. Esses dias, inclusive, um cara de um canal de corrida novo, ele me mandou uma mensagem. Ô, Marcel, acompanho você faz tempo, montei um canal de corrida. Todo canal de corrida novo que aparece assim, eu começo a seguir pra ficar olhando, né? O que tá rolando, se alguém lança alguma coisa nova e tal. E aí, esse cara me mandou. Pô, Marcel, preciso te fazer uma confissão, cara. Eu não sabia que era tão complicado editar vídeo. Eu falei, pois é, cara. Nossa, que graça o tempo, meu. Bem-vindo ao mundo. Mas, enfim, eu acho... Como eu falei, eu quero um editor pra editar os vídeos mais... De tênis, review, às vezes uma entrevista e tal. Agora, os vídeos de prova eu gosto de editar, porque... Vem essas histórias também. Pra mim é uma recordação. É, tem toda o que eu vivi ali. Porque aquilo é a minha experiência, né? E as pessoas até comentam, nesse último vídeo da garota, o cara comenta... Pô, você tem que parar de correr gravando, né, cara? Eu falei, se eu não conheço gravando, eu não ia ter um vídeo de Nova York, cara. Eu assisto o vídeo meu de Nova York e parece que eu tô correndo. Então, é um negócio que, pra mim, não é só a produção do conteúdo. É uma puta recordação pra mim. Enquanto muita gente só tem foto, cara. Eu tenho vídeo dentro do negócio, cara. Eu vivendo aquilo, eu falando o que eu tô sentindo. Então, pra mim, é muito... É muito a experiência viva, assim, né? Que legal. E, assim, falando de uma linha de corrida como negócio, né? Como o business, você produzir conteúdo, você ajuda a atrair audiência. Na verdade, isso é... Assim, você contando, a gente vê o quanto que você gosta e quanto que... Foi um pouco natural, mas, ao mesmo tempo, lá da experiência lá de trás, você, meu, sempre pensando também como é que eu vou viver disso. Porque a gente tem uns boletos pra pagar, né? É, e não são poucos. E não são poucos. E nem baratos. E conta um pouquinho pra gente, assim, como é que você pensa como, assim, missão do Mania de Corrida? Você tem alguma missão? Porque você tem muito isso de incentivar a galera a não esperar o momento, sei lá, o momento ideal pra começar a fazer um esporte, né? E qual que é a missão do Mania de Corrida? Como é que vocês monetizam, assim? A galera sempre pergunta, pô, como é que vocês vão ganhar dinheiro? Tipo, igual no YouTube, vocês têm... Poxa, vocês têm bastante... Visualização. Visualização. Como é que o YouTube monetiza? Até pra galera que... Mas tem os produtos também. Acompanha produto, publicidade. Esses dias um cara falou assim pra mim, né? Você tá milionário já. Exato. Você já tá rico, aí o YouTube teu tá bombando. Aí eu falei, cara, eu faço quase 30 vídeos por mês. Já fiz, teve mês que eu fiz um vídeo por dia. Mas dá em média ali uns 24, 25 vídeos por mês. E em 150 mil views, às vezes 170, já bateu assim nos últimos 28 dias. E aí eu falei isso pro cara, eu falei, quanto você acha que eu ganho, né? Nesse, fazendo todo esse trampo que eu te falei. Aí ele chutou uns 20 pau. Aí eu mostrei pra ele 1.500 reais. Aí ele falou, só isso aí? Eu falei, pois é, cara, dá um salário. Só que assim, eu tô ganhando isso agora. Depois de oito anos produzindo conteúdo pro YouTube, cara. Então assim, é um processo que demora. Tem algum vídeo ou outro que estoura e vai te dar uma graninha a mais. Mas é muito pouco. E mesmo os grandes canais de corrida ainda no YouTube hoje, que a gente tem no Brasil. Se você for analisar o tanto de trampo que os caras tiveram, a monetização do YouTube ainda não é relevante. Pelo trampo e investimento que os caras já tiveram. Mas ainda assim, o YouTube, como eu comentei, ele vai te dar visibilidade. Aí você consegue... Outros meios. Ganhar de outras formas. Outros meios, né? Exatamente. Eu não tenho dúvida que se eu não tivesse o YouTube, eu poderia estar vendendo a loja e tal, com os produtos. Mas eu vendo muito mais por conta do YouTube. Então assim, no YouTube eu tô lá, tô com a camiseta, corro pra comer pastel, apareço no vídeo, no dia seguinte já tem gente, onde tem essa camiseta? Onde eu compro? Cadê? Não sei o que lá. Tô com o boné do Mania de Corrida. Onde eu compro esse boné? Então a visibilidade do YouTube é muito louca. De retorno financeiro hoje pra gente. Então hoje, pra mim, pra gente, é importante a gente manter esse conteúdo. Se um dia ele vai, sei lá, extrapolar milhões, a gente tem ido pra um caminho agora até... A gente gosta muito de viajar. Quem não gosta, né? Enfim. Então, como a gente... As pessoas assistiam muito, assistem muito os vídeos nossos de prova pra ver a prova, né? Entender como é que tá. Então agora a gente tá sempre tentando fazer um vídeo da prova e um vídeo do local da prova. Então assim, o que eu faço no Espírito Santo quando eu vou correr a garoto? Sabe? Porque às vezes o cara quer ficar uns quatro dias lá. Então ele vai na quinta, na sexta ele passeia em tal lugar, tal lugar, tal lugar. Então a gente tem começado a fazer isso. E, cara, tem sido um negócio interessante. Porque assim, a gente tá conseguindo alcançar um público novo. Que é um público que não corre, mas que tá assistindo nossos vídeos de turismo. Você tem duas pra fazer já, então. Você tem que fazer Berlim, que o Fabião vai fazer Berlim ano que vem. E aí você dá umas dicas pra ele. Entrei na loteria aí, cara. E eu vou fazer Buenos Aires ano que vem. Essas duas a gente fez, cara. E a de Buenos Aires, acho que a gente chegou até a mostrar algumas coisas. Mas nesse ano que a gente começou a fazer. Algumas coisas de quando a gente vai em um lugar, vamos tentar mostrar o que o cara pode fazer lá. Porque é legal. Porque todo mundo que vai... O corredor, ele chega num nível. Que ele corre todas as provas principais da cidade dele e depois ele quer viajar, cara. Ele começa a procurar a prova fora. Cara, o YouTube é legal, assim, que tá registrado. Tá lá, né, cara? Então assim, todo ano vai ter a prova. Então o cara sempre vai ter acesso ali. E aí sempre alguém vai estar buscando aquilo. Chega num período que nem agora foi a prova da Garoto. Os três vídeos anteriores que eu tinha na Garoto estavam bombando na busca. Porque o pessoal começa a procurar, assistir, querer entender. Então eu tenho feito um tentado de entrar por esse lado também turístico. Porque isso também me ajuda a abrir portas com a Secretaria de Turismo. Eu posso fazer um projeto. Eu quero correr a prova lá. Uma prova de Cuiabá, esqueci o nome. Coida de Reis, que acontece lá em Cuiabá, começo do ano. Aí você pode chegar na Secretaria de Turismo e falar, olha, a gente tem um canal de corrida. Eu quero cobrir a prova e mostrar a cidade, né? Nos pontos da cidade. Aí você consegue às vezes fazer um projeto que facilita, né? E esse é um dos caminhos que a gente tenta ir. Aí você falou, o que a gente almeja? Uma coisa que eu tenho muita vontade, assim como o esporte, pra mim, mudou totalmente minha vida. Desde a parte de física minha, como da parte da vida profissional, tudo, né? A corrida hoje faz parte de tudo da minha vida. Eu acho que ela pode, de alguma forma, tentar transformar... Eu quero, de alguma forma, tentar transformar essas outras vidas com a corrida. O que eu mais me lamento é eu não ter encontrado a corrida antes. Eu acho que, pra mim, ela chegou muito tarde. Então, quando eu vejo, às vezes, um moleque correndo... Eu trombei lá na garota, um moleque de 19 anos inscrito. Ele falou, pô, acompanha o canal. Eu falei, caraca, um moleque de 19 anos acompanhando o canal. Porque o público do Mania de Corrida é de 28 anos pra cima. Pra cima, mais velho. Pra baixo, ninguém tá pensando ainda. Tá aquela balada, né? E aí o moleque falou... Achei legal a forma como ele falou. A garoto tem uma corrida um dia antes, na véspera, no sábado, que é pra criança. E ele falou que ele corria desde adolescente, né? Então, os pais dele levavam e isso ficou na cabeça dele. Pô, ele gostava, pra ele era divertido. E aí ficou na cabeça dele, não, um dia eu vou correr a garota. Aí ele começou a correr a garota e... E ele tem 19 anos, faz as coisas que o moleque de 19... Eu falei, você é bagulho. Eu falei, eu faço tudo, mas eu corro também. Eu tenho na minha rotina treinar a corrida. Ele já encaixou, já é um negócio que é hábito dele, né? Então, acho que isso é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer. Eu brinco, já joguei algumas vezes pro universo sobre isso, né? De um dia a gente ter uma pista de atletismo, cara. Meu sonho, sonho, arrumar um lugar, ter uma pista de atletismo. A parte do meio pra bancar, assim, a pista de atletismo tem umas... Sei lá, pode ter umas quadras de society pra alugar, assim, pra ter a grana ajudar a manter. E quem sabe, daqui a uns anos, o Mania de Coisa vai estar maior, se Deus quiser. E a gente consegue trazer mais patrocinador pra ajudar a bancar. Meu sonho. A gente precisa de mais pista de atletismo no Brasil, porque não tem. Pra mim, quando eu comecei a treinar em pista de atletismo... É legal a experiência de treinar em pista de atletismo. É muito, muito legal. Você treinar, principalmente, treinos de velocidade. É muito diferente de você treinar no Parque de Vapuera. É muito legal correr. Mas na pista de atletismo, você treinar, um tiro de 400 metros, um tiro de 800. É muito diferente. Então, eu acho que é um negócio que eu tenho vontade de um dia ter. Isso eu já falei algumas vezes, em alguns vídeos. Até um amigo que acompanha, arquiteto, ele falou, meu, se um dia você fizer, eu monto todo o projeto. Aí um outro doido também apareceu, se você fizer, eu arrumo um dia. Então, já tem algumas coisas. Já tem umas sementinhas aí. Cara, já me falaram, vai soltando pro universo. Porque, de repente, aparece um empresário doido. Eu falo, meu, vamos fazer com você. Cara, agora que você está no sistema, vai chegar as marcas inteiras. As maiores marcas. Abílio, abraço, Abílio. Abílio, gosta de corrida e tal. É isso. Enfim, olha as coisas como vão acontecendo também, dessa questão mais social. Isso era um problema também que você falou sobre... As pessoas abordam e tal. A gente vai crescendo. E aí vai crescendo também os pedidos de ajuda. Isso é um negócio, cara, que é difícil você falar não quando alguém te manda uma mensagem pedindo, pelo amor de Deus. Você recebe? Recebo. É foda. E aí, cara... É foda, né? A gente já recebeu também, cara. Então, e aí você fala, o que eu faço, cara? O que eu faço? E assim, no começo, eu compartilhava tudo. Eu recebia e falava, mano, cheguei até aqui, não custa nada eu ajudar. E aí, quando você compartilha um, compartilha mais... Chega mais três. Três, é. E aí eu ia compartilhando. E aí, um dia, eu precisava lembrar quem foi, mas enfim, foi alguém que me iluminou aí e me deu uma luz e falou assim, Marcel, quando você quer ajudar todo mundo, você não ajuda ninguém. Então, às vezes é melhor você ser mais efetivo. Então, nessa época, foi a época que eu tinha conhecido o tio Barba, e o tio Barba é um senhor que faz projetos sociais em escolas infantis, públicas em São Paulo, e ele me mandaram, na época, uma reportagem dele do Globo Esporte, que ele estava sem medalhas. O que acontece? O projeto dele só sobrevive com a doação de medalhas. O pessoal corre. Não, tem gente que não tem esse apego com medalha, doava para ele. Ele junta essas medalhas, marca uma data na escola, desenha umas raias na rua e organiza corrida, assim, de 50 metros, tirinho de 50 metros, vai fazendo eliminatória, e aí termina ele, mas dá medalha para todo mundo. E aí eu vi isso aí no Globo Esporte e fui conhecer. Falei, puta, vou tentar falar com esse senhor. Mandei conseguir o contato dele. E aí fui lá gravar, conheci, vi que ele era uma pessoa super de boa. assim, legal. E aí foi nele que eu falei, porra, é nesse cara que eu vou focar minhas energias. Porque, assim, vai de encontro com aquilo que eu acredito, do tipo, a corrida muda a vida das pessoas, o esporte muda a vida das pessoas, e ele está justamente na fonte, que é a molecada, né? E aí, quando eu conheci ele, eu conheci as histórias que giram em torno dele, já faz isso há 20 anos. E aí, numa das escolas que eu fui acompanhar ele, eu conheci gente que correu numa escolinha com ele, e hoje é professor de educação física, né? E que o cara falou, meu, sou inspirado por conta do tio Barba. O tio Barba que me incentivou a entender o esporte e tal. E aí, nessa época, como ele tinha muita dificuldade de medalha, de conseguir medalha, a gente começou a fazer muita campanha pra ele no canal, no YouTube e tal. E bombou, cara. Hoje ele tem baldes e baldes. Então, ele é um cara que eu acho que a gente conseguiu ir nesse caminho. E eu mantenho ainda contato sempre com ele pra, meu, se baixar o volume de medalha. Só que assim, foi criando outras ramificações. Foi legal, porque as pessoas que acompanhavam a gente também começaram a fazer campanha. Tem assessorias aqui em São Paulo que fazem campanhas pra ele. Então, dificilmente agora tem faltado medalha. E aí, outra campanha, outra ideia que a gente começou a fazer foi a do Samuel, que é o Samuca lá, que ganhou, inclusive, a meia. Porra, tá ganhando tudo, né? Ele ganhou a meia aqui na City e tal. Então, ele também foi um outro cara que, quando eu conheci ele em 2018, ele... E a ideia, a proposta dele era a gente mostrar a história de um atleta de elite comum, né? Um cara, ele não era dos tops, né? Tava começando a entrar nessa ideia de maratona. E como que é a dificuldade. E aí, ficamos mostrando ali, 2018 e tal, 2019, os altos e baixos, dificuldade, não tem dinheiro, tem que ganhar a prova. Aí, não ganha a prova, como é que fica sem dinheiro? Aí, ele tinha que fazer uns bicos. E aí, 2020, né? Vem a pandemia. E eu... Os tênis que eu recebia, os de performance, assim, eu sempre levava pra ele, né? Doava pra ele. E aí, eu fui levar pra ele, acho que foi um Adidas lá, aquele de placa, e ele tava trampando num mercadinho e falando que ia largar. Ah, Marcelo, não tá dando mais não, não sei o quê, pandemia, não tem competição, vou largar. Aí, pô, fiquei triste ali, porque dois anos depois eu já sou brother dele, era amigo, já tenho uma relação de amizade. Sim, em um dia já é amigo, já imagina, pô. Daí, eu voltei, eu voltei pra casa aquele dia, e eu lembro, alguém na época já tinha sugerido, pô, por que você não faz a vaquinha pra ele, Marcelo, tal? E eu nunca fiz, porque, assim, já tem trocentas mil tarefas, né, cara? Se eu for enfiar em mais uma, é mais um trampo, porque não é só fazer a vaquinha, você tem que engajar o negócio. E aí, eu falei, mas vou dar uma pesquisada, né? Aí, pesquisei as plataformas de vaquinha, essas coisas, e encontrei a do Catarse, que é aquela que tem, tipo, uma assinatura. Pô, isso aqui é interessante, porque daí o cara vai lá, se ele botar R$10 por mês, de repente ele pode deixar R$10 por mês durante anos. Por um tempo. É, por um tempo. E aí, desenhei todo um projeto, mostrei a ideia pro Samuca, falei, Samuca, quanto você precisa por mês pra comer? Falei, não vamos querer luxo, você precisa comer, sua família comer, e você não precisa trabalhar pra você poder só treinar, né? Falei, mas uns R$2.500, acho que dá, Marcelo. Falei, então vamos fazer um projeto de R$3.000, porque talvez não bata a meta, bater R$2.500, beleza. Aí lançamos esse Catarse, o pessoal já conhecia o Samuel, porque a gente já tinha feito vários vídeos com ele no canal, e no primeiro mês, em dezembro de 2020, cara, pau, bateu a meta, bateu. Caralho, cara, que legal. E aí, gente, caraca, que legal, que não sabia que alguém poderia engajar dessa forma. E aí, nisso, o Samuca também se empolgou. Falei, Samuca, a única coisa que você precisa, são duas coisas, é você precisa realmente se esforçar, né? Você tem que mostrar que tá treinando, né? Não pode dar uma de, agora, ah, tô ganhando dinheiro aqui, ah, vou ficar... Não, então, como que a gente faz isso? Vamos criar um Telegram, tem um grupo, onde ele participa, interage, compartilha os treinos dele, a galera acompanhando o Strava e tal. E eu também fazia uma... A gente falou, vamos fazer uma live todo final do mês, no final, começo do mês seguinte, fazendo a prestação de contas da grana que tá entrando. Não, fechou, fechou. Vamos bater o... Acho que o... Agora, em novembro, dá dois anos, cara, de projeto. Porra, me mantendo... Todos os... Não, agora tá dando quatro pau por mês. Puta, que da hora. Assim, não, e olha que louco. 2021 começou a voltar às competições, aí a primeira prova de fogo mesmo dele foi a Maratona do Rio, né? Que tinha sido adiado pra novembro, né? Final de novembro do ano passado. E aí ele foi competir, ele ficou em terceiro lugar, cara. E aí, isso deu um boom na cabeça das pessoas que estavam ajudando, porque ali foi realmente a primeira competição. Que o cara tá fazendo resultado. É, que ele alcançou. E aí, pum, não sei o quê. Aí na tribuna, na sequência que teve em dezembro, em Santos, ele também pegou pode. Aí a galera que tá ajudando começa a se sentir realmente parte do negócio, cara. Na virada do ano, apareceu aí o Humberto, um treinador, um empresário, que já tava ajudando, enfim, ele ajudava já nesse projeto com uma quantia mensal lá. E aí ele chamou a gente, canta assim, e falou, meu, o que o Samuca precisa pra evoluir mais, né? Se ele quiser evoluir. Aí eu, treinador dele, o Samuca, o treinador falou, olha, ele precisa correr mais no exterior pra pegar, porque aqui no Brasil tem poucos pelotões, né? Então, você precisa pegar umas provas maiores, por exemplo, sei lá, ele não vai correr com o Kipchoge, né? Mas ele precisa ter um pelotão ali que vai terminar em 2 e 11, 2 e 3. Aqui dificilmente vai ter um pelotão de 2 e 13, 2 e, sei lá, 2 e 11, pra correr uma galera. Correr sozinho, você gasta muita energia, né? Por conta da... Enfim, vocês sabem muito melhor aqui, ó. Aí o treinador dele deu essas ideias e falou, e a experiência internacional, ele precisa correr, fazer uns campings no Quênia, tem também no Peru, tem uns lugares aí específicos no mundo que a galera faz. Precisa desse tipo de experiência, né? Isso ajuda bastante. E aí esse cara falou, monta um plano que eu vou analisar pra ver se eu consigo pagar, né? E aí o treinador dele montou, mandou pra ele, e esse cara me ligou depois assim, Marcel, preciso tomar um café com você. Falei, tá bom, eu vou tomar um café com ele. Aí ele falou assim, fala pros caras... O Diego me mandou a lista das coisas aqui, o que eles estavam pensando e tal, só que eu acho que ele tá com medo de pedir dinheiro pra mim. Tá muito pouco. Não precisa ter medo. Eu quero que ele peça, porque o máximo que eu vou falar, meu, isso aqui não dá, não consigo. Mas é melhor eu cortar do que eu, porque assim, eu quero que ele... Porque eu não sei o que acrescentar, né? Exato. Ele falou, ele não sabe, eu não sei, né? E aí eu cheguei no Diego e no Samuel foi, cara, pega o projeto, faz de novo, faz pensando no melhor. Assim, ele tendo uma alimentação legal, ele tendo um hotel legal, ele tendo tudo, não precisa ser também, né? Não, não, não. Tá num palácio, normal, né? E aí refez, e o cara aprovou, cara. Então o Samuco tá fazendo o Camp no Quênia, tá fazendo, correu, fez prova na Holanda, fez prova em Madri, tudo dentro desse projeto, cara. Então, hoje eu falo pra galera, e aparece muito das pessoas querendo também, assim, no tipo, hoje eu recebo muito assim, ô Marcel, ajuda o cara lá com piques, não sei o que, falei, isso é muito vazio, vamos dizer assim, aí eu mando o projeto do Samuco e falo, faça um, cria um projeto igual esse aqui do Samuco, porque assim, no site tem toda a história, o histórico, os melhores tempos, você consegue mandar as novidades mesmo, tem que ter alguém pra engajar um negócio. E eu falei, faz isso daqui que é mais fácil, assim, só que as pessoas não se dão o trabalho, cara. Então, isso. Sabe? Ela quer só receber no Pix, eu falo, gente, se eu for mandar pra todo mundo, você tem que, por que que eu tenho que te ajudar? Eu tenho que entender, porque não é só porque você precisa. Não é a esmola virtual ali, né? É, não é porque... Gostou desse termo? Esmola virtual? É, mas é um pouco disso, cara, porque assim, eu recebo vários projetos, assim, eu teve o da menina que ganhou a São Silvestre com a Handbike, ela me mandou, ela tem um projeto legal, formatado e tal, eu entrei no projeto pra ajudar, porque você precisa entender a história. Você tem que se sentir parte do negócio, né? Simplesmente mandar um Pix, porque parece que realmente, será que o cara vai usar? Em que que ela vai usar, né? Então, do Samuca engajou, porque a gente conseguiu dar essa transparência, cara. E hoje, ele... Toda a parte logística, esse empresário cuida, agora ele correu Buenos Aires, ele vai pra Valência agora, em dezembro. Tudo por conta do cara. E, mensalmente, esse outro valor que ele usa hoje pra pagar as coisas dele, e já tá dando, por exemplo, pra comprar suplemento, que também não é algo barato, né? Marcas de suplemento, então fica a dica aí, né? É, mas marcas de suplemento... Opa! A gente fala bastante aqui, o pessoal de suplemento, pra ajudar o Samuca aí, por favor. Quem sabe aí, ó, quem sabe aí, ó, tem umas marcas aí, parceiras, tal, você sabe não ajuda, né? É, o cara... Bom... Porque, assim, ó, cara... Agora é a hora de entrar, né? Não vai querer entrar lá na frente. Quando tiver. Não, e assim, é exato, e assim, pensa que, assim, o sonho do Samuca sempre foi a Olimpíadas, né? De chegar na Olimpíadas. E a gente, assim, se vai conseguir ou não, pouco importa, mas a gente tá dando a oportunidade. E é isso que a gente entende. Mas daí eu sonho com esse dia, eu falo, puta, se esse cara consegue a vaga pra Olimpíada, que história do caralho, mano. Que história, cara. Porque, assim, saiu do nada, cara. A gente, vamos fazer, vamos, não sei o quê. E aí foi engajando, mais gente foi trazendo outra, e você vê que é muito amigo do amigo, sabe? O que mostrou, ó, aquele cara que eu falei, entra aí, vai entrando. E nunca, assim, todos os meses a gente bateu a meta. Teve um mês que a gente não ia bater, e aí eu soltei lá no Telegram do grupo que tem, falei, puta, esse mês acho que vai faltar uns 300 conto e tal, não vai bater, mas tudo bem, ainda tá, tem até um crédito aqui do outro mês que foi um pouquinho a mais, aí um cara nisso já mandou e falou, quanto que é, 300? Manda o Pix do Samuca, ele pagou daí direto no Samuca, e depois tô pro Samuca, pronto, agora fechou os 3 mil. Então, assim, não teve um mês que não rolou. O cara faz tudo, o cara faz conteúdo, faz ação social, é um fenômeno. É, faz acontecer as coisas. Faz acontecer, desde sempre. É o que a gente tava comentando aqui, a gente só precisa executar, cara. As pessoas hoje estão com alguma preguiça. É muito comum eu ouvir assim, Marcel, como que você faz pra ganhar tênis de graça? Aí você vai conhecer direto, você vai receber tênis de graça com você. Falei, cara... Não é de graça. Não, é, mas assim, falou, todo mundo pode fazer isso. Você, ainda mais, hoje tá mais fácil. Na minha época eu tinha que ter a Cybershot, tive que comprar uma GoPro, a nossa primeira GoPro a gente pagou em 24 vezes, na Magazine Luiza. Mas hoje, com qualquer celular, cara, o celular mais mequetrefe que for, já grava, já grava Mas tá à disposição, vai fazer, porque é isso, né? O ideia todo mundo tem, o problema é o dia a dia. É fazer o conteúdo, você pode... Eu falo pra todo mundo que comenta, você pode fazer, se você quiser um dia ter esse acesso, você pode trabalhar pra isso, só que você tem que começar, não adianta que não é da noite pro dia. Eu recebo umas coisas engraçadas, que assim, pessoas que às vezes nem me seguem, aí falam assim, segue aí que eu vou fazer conteúdo de corrida, né? Assim, manda um perfil. Aí eu entro, eu gosto de ver se alguém tá fazendo coisa nova, diferente e tal. Aí eu clico, entro, não tem um post, cara. Não tem nada. Aí eu falo pro cara, eu sempre, eu mando essa mensagem pro cara, eu falo, cara, se você quer um dia trabalhar com conteúdo, você tem que ter conteúdo. Esse é o principal, né? Se você tiver conteúdo, você não precisa nem divulgar, cara. Assim, divulgar assim, pedir pras pessoas te seguirem, porque naturalmente o seu conteúdo ele vai ser compartilhado, outras pessoas vão te encontrar pelo seu conteúdo e não importa se você tiver mil ou um milhão de seguidores. Com aqueles mil, se você tiver engajado, eles vão fazer um negócio acontecer. Exatamente. Hoje, pra você ver, a gente fez a corridinha lá do Mania de Corrida, deu 400 pessoas em Maripurã no Dia dos Pais. É o que eu, foi um puta legal, foi um negócio muito legal. A gente tinha uma lojinha lá, vendeu pra caraca, 400 pessoas. E eu falo pro Marcão assim, a gente não precisa ter um milhão de seguidores, a gente precisa ter o tanto que a gente tem hoje engajado do jeito que a gente tem. Fabiano sempre fala isso. É isso, cara. Você fala isso também? Fala. Então, é isso, você precisa ter a sua galera engajada. Eu acompanho, vocês devem conhecer, o Cid do Não Salvo, desde a época que ele tinha o blog do Não Salvo, em 1900 e bolinha. E hoje ele tá fazendo streaming no Twitch e andando na rua. Inclusive, a gente convidou ele pra Correção Silvestre, vamos ver se ele vai topar. Mas ele é um cara que eu, como produtor de conteúdo, eu percebo que assim, ele tem a turma dele desde aquela época do blog, que é de 2005, 2004 na internet. E essa turma tá até hoje acompanhando ele, inclusive eu sou um deles. E aí, eu percebo, na Twitch é um lugar onde os caras vão mandando dinheiro, igual também no YouTube, eles vão mandando grana. Porque assim, é a galera que quando a gente acompanhava ele lá no blog, era tudo um bando de adolescente, ou moleque, tudo novo, ninguém tinha dinheiro. Só que hoje tá todo mundo, já é galera de 35, 40 anos. E a galera que tem grana, então o pessoal paga, porque eu falo, pô, eu acompanhei tanto conteúdo desse cara, ele fez tanto conteúdo durante tanto tempo, que eu vou pagar. Então, ele manteve o mesmo nicho. Não é aquele, pô, agora ele tá bombado. Não, é a mesma galerinha. É o nicho qualificado. É, que só acompanha ele. É o nicho. Então, pra mim, cara, o que a gente precisa sempre, pra todo mundo que produz conteúdo, é cuidar da galera que é o teu público, você não perder eles. E, naturalmente, vão vir mais. Mas cuidar bem daqueles que estão já com você, né? Seja um ou um milhão, né? Viu? Muito bom. Cara, falamos muito de carreira. Consultoria. Consultoria. Mas vamos falar um pouquinho do esporte aqui. A gente bateu uma horinha aqui de podcast e tal. Mas acho que tem um espacinho pra gente falar do Marcel, corredor aí, das maratonas que já fez. Vamos dar uma passada por isso também. Tipo, da night run à primeira maratona. A Berlim, Nova York, aí. Como que... Tipo, como é que foi essa escalada de volume, de, meu, querer mais, né? Porque corrida é isso que você falou, meu, vou querer de novo. E aí, ou é melhorar o tempo ou é aumentar a distância. A distância. Como é que foi aí, pra até chegar na primeira maratona? O Manhã de Corrida, ele foi crescendo e a gente correndo daquele jeito que eu comentei. Na Várzea. Ia lá, se divertia, gravava um vídeo divertido e terminava. E a gente tinha alguma cobrança. Pô, quando vocês vão correr uma corrida mais séria, sabe? Alguma coisa do tipo. E em 2017, eu falei, ah, vou lançar um desafio. Porque é legal criar esses desafios no canal, pra galera acompanhar. Aí, eu criei um desafio que era pastel sub-2. Eu nunca tinha feito uma... Pastel sub-2. Que eu nunca tinha feito uma... É igual a gente aqui, tem um desafio também de fazer um Ironman. É, é um dia também, porque eu tenho vontade de fazer. Vai chegar, vai chegar. Aí, eu falei, ah, vamos tentar fazer um sub-2. Até então, sei lá, minha melhor meia-maratona era 2,30. Porque a gente é bem de boinha. E aí, não tinha treinador, não tinha nada. Baixei uma planilha, acho que da Ativo, que tinha essas planilhas gratuitas. E fui treinar. Daí, foram dois ou três meses. Fiz o treinamento, seguindo lá a planilha. Foi numa Atenas, né? A corrida. Eu fiz o tempo 2,00,03, cara. Nossa! Eu cheguei com as câimbras, assim. Aí, eu dei um sprint ainda no final. Pá, passei. Foi mó galera, tava o nicho. Tinha mó galera que correu junto, assim, comigo. A galera que já era mais experiente e tal. E aí, ficou por esses três segundos. E ali, eu vi que... Puta, se treinar um pouquinho, não precisa ser... Porque eu não lembro... Levar um pouquinho a sério. É, se levar um pouquinho a sério, dá pra correr um pouquinho melhor, né? E aí, equilibrar. Aí, foi quando a gente começou... Não, aí, isso era novembro, ali, de 2017. E aí, eu falei pro pessoal, né? O canal tava crescendo. E aí, eu fui falar com o meu sócio. Falei, cara, eu acho que, assim... Na época, o Sérgio era patrocinado pela Adidas. Enfim, os outros canais estavam começando... A gente tava começando a aparecer marcas pra ajudar, patrocinar, fazer isso, aquilo. Falei, eu acho que a gente só vai ter a oportunidade de uma marca levar a gente pra fazer alguma ativação, alguma corrida, alguma coisa fora do país. Se for uma maratona, eles vão levar a gente pra correr cinco quilômetros em algum lugar. Com certeza. E aí, falei, o que vocês acham de do ano que vem a gente fazer uma maratona? Plantei isso na cabeça do meu sócio. Ele falou, não, eu topo. Ele falou, eu também topo. E aí, no canal, sempre apareciam seis pessoas. Que era eu, o Marcão, o Bob, a Japa, a Dani e o Galdino. Eram os seis que mais corriam, assim, junto. E aí, eu falei, vocês... Todo mundo topa? Todo mundo topa. Falei, então, vamos fazer... Eu vou fazer um projetinho, porque não dá pra gente treinar maratona da cabeça, né? Aí, né... Aí, foi atrás de uma assessoria, né? Porque a gente fechou com a MB. Aí, eu precisava também de um acompanhamento, alguma coisa. Foi quando a gente fechou a primeira vez, que eu fechei, assim, com a Care. Foi em 2018. E aí, a ideia era mostrar todo o processo. A gente lançou a série, que é a Mania 42K. Essa série lá no canal é muito assistida. Principalmente pela galera que vai fazer a primeira maratona. E aí, mostrou... Eu fui fazer a maratona de São Paulo. Aí, o Marcão e o Galdino fizeram o Porto Alegre. A Japa era pra fazer Rio de Janeiro. A Dani era pra fazer Floripa. E o Bob, Curitiba. Então, assim, a gente ia mostrar várias provas. Só que teve vários problemas durante a minha, né? Como sempre, Maratona. Você faz o plano, assim. Eu fui o que deu mais certo. Acho que eu, o Marcão e o Galdino. Como eu tinha terminado ali, 2017, fazendo quase esse sub-2. Então, eu já tava um pouquinho melhor condicionado. Então, eu falei... Eu pego a maratona de São Paulo, que é em abril. Então, já aproveito que eu tô rodando legal. E aí, fiz a maratona de São Paulo, que foi a minha primeira. O Marcão e o Galdino fizeram o Porto Alegre. A Japa, que ia fazer no Rio, ela teve uma... Acho que é banda ali tibial, né? Banda, né? Clássica. Teve problemas. Aí, ela tentou jogar pra Floripa, que seria em agosto. Tava ainda com problemas. Quem cuidou dela, acho que até foi o Broqueto. O Broqueto cuidava dela. E aí, ela acabou ficando em Curitiba. A Dani, que era pra fazer Floripa, também teve problema de condromalácia. Foi pra Curitiba. Aí, terminou a série em Curitiba, correndo o Bob, a Dani e a Karina. E aí, essa foi a primeira maratona nossa. Foi a primeira experiência de maratona. E, de alguma forma, esse meu pensamento acabou dando certo. Porque, assim, logo que eu terminei de correr a maratona de São Paulo, acho que umas duas semanas depois, a agência de turismo Ativoli Run, na época, me convidou pra ir pra Berlim. Eles viram a repercussão que deu da maratona de São Paulo. Ali, a gente tá com um pacote pra Berlim, não sei o quê. Você não quer ir pra lá? A gente faz um bem bolado aqui e tal. A gente fechou o negócio e me levou pra fazer Berlim. Então, assim, é um negócio louco, né? Por isso que eu falo que eu fico jogando os negócios pro universo. Fico falando aqui, porque um dia alguém vai ouvir. De repente vai me procurar e vai rolando. E aí surgiu essa oportunidade. Aí eu falei, caraca, meu. Berlim. Vamos pra Berlim, né? Vamos. Aí treinei. Foi uma experiência surreal. Então, um pouco o canal, assim, que também foi ajudando vocês a aumentarem... Cara, o canal, ele foi... Muito paralelo, assim. É, foi crescendo junto com todo o nosso... Com o progresso nosso também, né? De melhorar essas coisas. E mostrar. Aí eu comecei a ter um pouco mais de conteúdo mais técnico, né? Sim. Porque eu passei a mostrar a questão... Tem um vídeo de biomecânica que a gente fez nesse ano com a Marcela, que é bombadaço no canal. Um dos vídeos, acho que, mais assistido. São dois vídeos de... Dá quase 40 minutos os dois vídeos. São duas partes. E os vídeos, a galera assiste inteira. Eu já atendi bastante... Entendeu? Galera que vem por causa do Mania. Eu vi no canal Mania de Corrida, aquele vídeo de biomecânica da Marcela. Já atendi bastante também. Já atendi, acho que, uma meia dúzia, assim, que eu lembro. Obrigado. Aí, ó. Não, e é legal, cara. E isso é importante, porque... Que é muito louco, cara. Eu não tinha ideia nenhuma dessas coisas. Nenhuma. Nessa parte, então, de físio, eu aprendi tudo com vocês aí na Kerb. Tanto que a Running Clinic lá... Acho que tem lá quantas que eu participei. O Fábio, eu acho que... Já pode dar a Running Clinic já. Não, eu participei mais que o Fábio, eu acho, já. Porque quando começou com o Cássio e com o Renan. Cássio e o Renan. Onde eles fizeram. Eu fui para o Rio com eles. Eu fui para um monte de lugar que eles fizeram. E aí, eu até brincava com o Cássio. Falei, meu, se você quiser, eu já sei. Pode ir para a praia lá, que eu toco aqui. E para mim foi um grande aprendizado, né? Todo esse processo. Enfim, isso me ajudou muito na questão do conteúdo do canal. E aí, falando... Vamos voltar para a questão do esporte. Berlim. Berlim foi experiência doida, cara. Primeiro que eu não falo nada em inglês. Muito menos alemão. Então, foi tudo muito louco lá. Você viajou junto com alguém no avião? Chegou lá? Não, viajei com a galera. Todo mundo da agência. E aí, a gente ficou tudo no mesmo hotel. Mas lá, fui fazer os contos. Por acaso, como eu falei que eu ia, e dois amigos também já se enfiaram no pacote. Então, isso facilitou. Um deles ainda falava inglês. Mas, assim, o legal é passar os perrengues, né? Eu peguei uma bike lá, fui dar rolê. Isso é uma coisa boa. Uma dica, já para não esquecer. Lá tem muita bicicleta. Então, você quer passear lá. Como o Berlim tem bastante ponto turístico em qualquer lugar, cara. De bike, você consegue já, pelo menos naquela parte central, você roda tudo de bicicleta. Você roda muito. Eu só fui descobrir a bicicleta no último dia, que dava para alugar com o aplicativo. É a coisa mais simples do mundo, né? Enfim, aí, Berlim, 2018, é um negócio muito louco para mim. Eu brinco, falo no vídeo que eu me senti um cara abençoado para caraca. Por quê? Uma, que eu estava em Berlim, me levaram para mim. Tudo o processo do canal cresceu. E, em Berlim, por acaso, no ano de 2018, o Ronaldo da Costa estava sendo homenageado. Que da hora. E eu já tinha conhecido o Ronaldo. E ele, lá na Exo, eu estava passando ele que me viu. Cara, essas coisas para mim não encaixam ainda, sabe? Tipo, é o japonês. É, está invertido para mim. É, japonês. Você está aqui também, que legal. Os caras vão me homenagear lá. A gente vai tentar lá ver. Beleza, tá? Daí, na prova, eu correndo, o Ronaldo da Costa me passou. Ele falou, é, Marcelo. Estou bem. Me acompanha aí. Eu falei, não, não vou não. Ele passou, foi embora. E é isso porque ele largou do fundão. Porque ele que deu o tiro de largada. Então, ele deve ter largado em uma zona mais para trás. Ele fez esse ano? Ele fez a prova. Fez a maratona. Correu a maratona. E aí, ele me passou no quilômetro 26, 27. Ele me encontrou hoje. Eu gravei com ele. Tenho gravado. Está no vídeo do canal. E aí, eu troco o meu. Eu falei, caraca, eu estou no lugar onde o Ronaldo da Costa quebrou o recorde mundial e estou correndo com ele, cara. Cara, olha que privilégio maluco, cara. Perdido, perdido. E, então, assim, todas as coisas que coincidiram, assim. E ainda nesse dia foi quando o Kipcho hoje bateu o recorde mundial, cara. Então, eu estava, sei lá, no quilômetro 21, 22, já tinha um monte de placa. New record. Papa. Você está na prova, você começa a chorar. Você fala, eu estou passando no lugar onde o cara acabou de passar. Umas duas horas atrás, mas acabou de passar. Mas é muito louco você ter essa sensação, né? E aí, quando você chega fora do público, né? Todo mundo ali correndo. Aí, na chegada, você já tinha os telão tudo, só a chegada do Kipcho, mostrando, assim, em replay, em looping, né? E aí, quando eu pego a medalha, eu sou muito desligado dessas coisas, assim, né? Eu fui pegar a medalha, até que eu vi. Ele sempre homenageia um corredor. E no ano que eu fui, era o Kipcho, homenageado. Então, estava ele lá, eu falei, caraca, mano, o Kip, que é bom recorde mundial. Tem uma medalha dele agora. Então, ainda que mais que pode acontecer? Chega, vamos ter um protesto, tal, não sei o que. E aí, o que vamos fazer hoje à noite? Ah, vamos para o balá, vamos comemorar. Alguém, acho que pegou a revista da prova lá. Ah, vai ter uma balada aqui, que quem tem a pulseira de Berlim, né? Pode entrar de graça. E aí, estava assim, com possibilidade dos campeões estarem lá no local. Mentira. Estou te falando, cara. Mentira. Mas foi isso que a gente falou. É sua cara, isso aí, Thiagão. Esse foi o pensamento. Mentira. Você acha que o Kip já está lá e não quer, cara? Com a mão deitada na rede, dormindo. Vamos para lá, mano. Chega lá, tá, tá, não sei o que. Mó balada, legal, bacana. Um monte de corredores. Só o galera da maratona, né? Que estava lá. E aí, de repente, o cara anunciando, falando da prova, mostrar os resultados, os números, pá. E agora vocês, né? Os campeões, tal. Gente, vai aparecer lá em cima. Tinha o mezanino, né? No mezanino, tal. Aí, pá. Mete uma luz no fundão do espaço onde a gente estava. Na pista, mesmo. Na pista, no fundão, assim. Bateu uma luz numa portinha. Meu, me abre a porta, saiu o Kip e vem andando no meio do público, cara. Nossa, a galera delirou. Te juro. Eu encostei nele, assim. Foi o mais próximo. Eu sei que eu nunca vou mais encostar nele, assim. Então, pra mim, foi isso aí. Colocou a mão nele. Coloquei, mano, coloquei. Não sou eu. O pessoal inteiro. E louco. Ele foi no meio da sinagalha. Tem gravado, né? O pessoal, pá. Ele batendo, assim. Deu fire na mão. Nossa, que animal. 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 Só aí baixou uns três segundos. Total. Total. Não. E aí, a gente ficou em êxito, assim. Porque ninguém imaginou que uma, que ele ia aparecer no palco. A gente estava nem no palco. Apareceu no meio. Do lado. Do lado, né? Passou no meio da galera, cara. Isso foi surreal. Então, assim. Tanto que esse ano, né? Agora, ele quebrou mais uma vez. E, porra. É do caralho, cara. É fora de série. Que bom que a gente está vivendo esse período dele. Mas até brinquei, assim. Eu brinquei bastante esses dias. Que o pessoal... E aí, você acha que o Kip vai bater? Eu falei, não. Não vai, cara. Não pode. Porque aí perde. Eu estou lá. Eu estava lá no ano que quer. Mas, enfim. Agora vou ter que voltar. E o Kip quebrar de novo, viu? Quem sabe ano que vem. Quem sabe ele cola em duas horas aí. Eu acho que ele segurou, cara. Você acha que ele está segurando? Eu acho. Eu acho que ele tem mais gás para quebrar mais uma vez. Eu fico pensando assim, né? O que motiva um cara no nível dele, né? Porque a gente vê a história de quem já foi campeão olímpico, já quebrou o recorde. Falta motivação. Porque... Qual é o motivo dele continuar correndo? É, mas no caso dele, né? Ele consegue... Exato. E ele consegue, pô, a cada ano continuar melhorando ainda. Será que ele segurou? Sei lá. Não vamos saber. Não vai descobrir. Então, ano que vem a gente descobre. Eu ouvi falar assim também que ele falou, ele quebrou. Falou, é, não. Ele estava indo para baixar as duas horas. E aí ele... Deu para quebrar. Porque ele passou a primeira meia para baixo de uma hora. É, é. E aí ele falou, ele quebrou. Mas aí, mesmo assim, ele tinha um plano B e conseguiu fazer o recorde mundial. É, cara. Eu não sei assim. E aí, Internacional, você foi para Nova York também depois. Fui também para Nova York, cara. E aí, Nova York, eu lembro quando eu fui, eu estava conversando com... Eu tive a oportunidade de conversar com o Michel do Canal Corredores. E ele já tinha corrido as duas. Eu falei, e aí, qual que é mais legal, né? Ele falou, meu, Nova York. Eu falei, por quê? Ele falou, cara, Nova York é por causa do público. Você que gosta de povão, você vai enlouquecer. E ele falou, Marcel, tenta gravar essa energia da galera, porque é surreal. Muita gente na rua, muita gente. É surreal, é surreal. E Nova York, cara, tem uma história curiosa de como eu fui parar lá. Eu estava, inclusive, na Kerr no dia. Eu tinha corrido Buenos Aires. Eu tinha ido para correr Buenos Aires. E aí eu fui para tentar fazer sub-4. Dei uma câimbra lá, me zoei. E aí eu ia passar pelo Dilda. O Dilda ia fazer uma consulta. Ele queria ver uns negócios para me indicar para o FIS o que era para fazer. E aí, nesse meio tempo, chegou o e-mail da Anil Ballas para mim, convidando, para mim não, para mim... Chegou no e-mail do Mania de Corrida. E o meu sócio, que estava comigo nesse dia, ele viu. Falei, mano, olha o e-mail que chegou. Aí eu olhei assim, Nova York. Falei, cara, eu já fui para Berlim. Pode ir para Nova York, não tem problema. Não tem problema. Zero, não. A gente é muito de boa. Falei, vai lá. Só que assim, ele não estava treinando. E eu tinha acabado de rodar Maratona de Buenos Aires, mas eu tinha tido a câmbio. Eu estava meio manqueta. E é três meses depois? Três meses? Dois meses? 45 dias, mano. Que é tipo o começo de novembro. Aí ele falou, vai você que você tem mais bagagem para ir. Até para gravar. Falei, não, tá bom. Aí eu entrei na consulta com o Dilda. Já conhece a informação? Não, não, não. Daí o Dilda... E aí, meu, como é que foi? Falei, não, então aconteceu isso. Não, mas acontece. Tá, papo e tal. Eu falei, Dilda, eu tenho um negócio para te contar. Dele o quê? Ele falou, então, eu fui convidado para correr em Nova York, né? Aí ele falou, pô, que legal. É, pensando no ano que vem. Legal, vai dar para se preparar. Eu falei, não, cara. É para 45 dias. Aí ele falou, tá, o arceio, o arceio, o arceio. Enfim, aí ele falou, vamos fazer o seguinte. Essa semana, vamos analisar como vai ser a sua recuperação. E, assim, você não vai fazer mais nenhum treinamento. É só um processo agora de recuperação e você vai para se divertir. Vamos para você chegar em Nova York e se divertir. É, só ali as expectativas ali, né? É, exatamente. E eu fui exatamente nesse pensamento. Falei na época do treinador. O Dilda passou lá os detalhes e tal. Eu rodei bem de boa nesses 45 dias. Fui para Nova York pensando em turistar, que só a desgraça. Falei assim, na véspera, aquela cartilha de pré-malão. O que é? Cara, na Expo, na sexta-feira rodei para Caraca. No sábado, a gente rodou 21 quilômetros, cara. No relógio bateu. 21 quilômetros rodando pela cidade, batendo perto, comprando coisa. Daí, no dia da prova, dormimos tarde, na véspera, ficamos batendo papo. Acordamos muito cedo lá, porque você tem que ir para a largada, pegar os busões lá três horas da manhã. Fui para a prova, uma friaca. Corri sem me preocupar com nada e fiz meu melhor tempo de maratona. Surreal. Não, assim, até Buenos Aires, meu melhor tempo acho que era 4h30. E aí, eu fui para o Buenos Aires para tentar fazer sub-4, deu problema na câmera, eu fiz 4h10. E aí, tive esses problemas das dores e tal, fiz a recuperação, fui para Nova York, cagar, sem me preocupar realmente com nada. Na véspera da maratona, tem aquelas provinhas festivas, 5K, fiz a provinha, comi tudo errado. Comi tudo errado, fui para curtir mesmo. E aí, na prova... Novadura é pra caralho, Nova York. Exatamente. Isso é surreal. Cara, se você pegar o vídeo do canal, você vai ver que, assim, até o quilômetro 30, eu estou mó varze, assim, mó varze, assim, tô correndo, mas estou indo na galera, e aí, Nova York, batendo a mão de polícia, de fiscal, de tudo, mano. Porque é muita gente, cara, é muito legal. A energia é surreal. E aí, quando eu estou no quilômetro 30, que eu olho e falo, caraca, mano, dá sub-4, se eu me concentrar aqui. E aí, foi onde me concentrei. Eu fui, aí, o que me quebrou foi a última subida, que é ali no 37, para chegar no Central Park, que ali é uma subida puxada, e afinal, você está cansado, e ali eu quebrei... Não que eu quebrei de andar, né, quebrei o ritmo, né, que eu estava, e aí fechei em 4x6, cara. Eu falei, putz, se eu tivesse, talvez desde o começo... Com o pensamento. Aí que está, aí que está. Talvez se eu saísse tão concentrado... Não ia dar. Talvez não ia dar nem 4x6. Exato. Porque eu corri muito... Cara, eu acho que a marotona é mais leve que eu corri. Eu estava terminando, eu estava triste que estava acabando, porque eu falei, putz, que experiência maravilhosa, né? É louco, é muito tempo, acontecer muita coisa, né, essas provas, assim, maratona. Foda. É, e, assim, é o que eu falo para as pessoas, se permitam fazer essas provas alguma vez na vida, cara. Eu vejo gente, às vezes, repetindo trocentas vezes a mesma prova no Brasil, assim, cara, sei lá, não que a prova seja ruim aqui, o cara, às vezes, tem alguma estimação, beleza, mas, às vezes, é melhor, você faz uma poupancinha ali, vai guardando um dinheirinho, daqui 5 anos, não precisa ser para agora, porque, não, 5 anos passa rápido, não, passou 2 anos de pandemia, aí a gente nem viu, então, se programa para fazer esse tipo de rolê, porque a experiência de tudo, desde a Expo, a organização, o ambiente da cidade, todo lugar que você vai, a galera está respirando a prova, em Nova York ou em Berlim, você vai no lugar, você está com a medalha, a galera te dá parabéns na rua, você é muito bem recebido em qualquer lugar da cidade, cara, é muito legal, a experiência vale a pena, cara. Boa, animal, bom. E a próxima, qual que você está pensando aí? Então, não, eu vou para Curitiba agora, vou fazer Curitiba, mas vou, porque eu, assim, eu quebrei, né, eu tive uma quebra feia em Porto Alegre, feia não, eu tive dores no quilômetro 28 para 29, comecei a sentir dor na lateral do joelho, que acho que depois até falaram que era a banda litbial, é isso que dá, né, então, daí fui soltando aqui, é, é, e aí travou, cara, eu não conseguia dobrar o joelho depois de uns 2, 3 quilômetros, não dobrava, é isso mesmo, é incapacitante, é. E aí, eu falei assim, eu fui para fazer a desgraça do sub-4, o pastel sub-2 saiu, mas o pastel sub-4 tá difícil, e aí até virou piada, assim, da galera, não tô nem aí também, é legal, filho. Tava frio nessa prova, não tava, né? Tava, você largou com 3 graus, né? A gente fez a meia lá. Ah, é verdade, vocês estavam na meia, é verdade. Foi a primeira vez que eu não senti meu pé nos primeiros 3, 4 quilômetros. Acho que foi a prova mais fria que eu, de todas que eu já corri, foi a mais fria. Eu não tirei a meia inteira de luva e não tirei. Eu nunca passei tanto frio na minha vida, cara. Foi a prova mais fria que eu corri. E assim, você encontra que tava ventando ainda, né? Sorte que não choveu, né? Exato, já chovido ainda. E de major, vai fazer alguma aí? Então, eu tô inscrito em Chicago, cara, que era pra ter corrido em 2020. Aí, como teve a pandemia, não joguei pra 2021, porque eu parei daí de correr, e aí voltei, voltei a correr no final de 2021. Aí esse ano até daria pra eu fazer, mas tô inscrito eu e a Rê, né? Então, a Rê só voltou a correr no começo desse ano. Ela achou mesmo, não vou fazer... Ela tem um problema de condromalácea, né? Então, ela tá voltando com calma. Tem que ir com condromalácea. É, com aumentar muito o volume. Aí a gente achou por bem deixar pra 2023. Então, estamos esperando vir o sorteio, porque, na verdade, não é que a gente tem a inscrição garantida. A gente tem, tipo, um crédito. Entendi. Tá pago. E aí, eu tenho que participar de novo do sorteio. E aí, eu sendo sorteado, eu uso esse crédito. Boa. Legal. Então, esperamos que tenhamos mania de corrida na Maratona de Chicago em 2023. Muito bom. Pô, papo aqui, excelente, hein, Fabião? Muitas histórias. A gente pode ir encaminhando aqui pro final. Então, eu vou partir pro Momento Z2, né? Ele te brifou? Você explicou o que é o Momento Z2? Não, fala que sim. Ele falou antes aqui. Ele brifou e... O Thiagão é foda, mano. Mas eu... Explica de novo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, cara. Aqui, ó. Vinhetinha. Momento Z2. Momento que você pensou que tudo ia dar errado, mas alguma coisa te deu energia e deu certo. Seja em prova, seja na vida pessoal, aí, alguma situação que você lembre. São tantas provas. É, então, eu acho que... É uma coisa que eu acabei já falando, né? Isso foi a primeira coisa que veio. Que foi o período que eu rompi o tendão de Aquiles, cara. Ali foi um período... Porque eu falei, puta, vai dar tudo errado agora. Porque a primeira coisa... Eu lembro que quando eu fui operar, eu falei pro médico, assim, eu posso trazer o computador? Porque, assim, eu trabalhava por conta, né? Eu já tinha a minha própria empresa. Se eu não trabalhasse, como que eu ia pagar minhas contas, né? Eu tinha que administrar as coisas lá dos meus clientes e tal. E eu posso trazer o computador pro hospital? Ele falou, não. E eu tinha que ficar... É, no período lá que eu fui operar, eu operei no público na época. Porque eu não tinha... Eu tava sem convênio. E aí eu tinha que esperar uns 3, 4 dias pra entrar na fila lá do hospital que eu tava pra talvez ser operado. Caramba. Eu falei, meu, 3, 4 dias eu já tô lascado. São 4 dias que eu deixo de trabalhar. E ali foi um período, realmente, que eu achei que ia dar tudo errado. E no final deu tudo certo. Porque se não fosse, talvez... Eu brinco que se não fosse essa lesão, eu não teria corrido. Pindão, fisioterapia, o que? Se eu não tivesse essa lesão, eu não teria feito coisa velha. O coisa velha surgiu desse período que eu fiquei em recuperação, que eu fiz as festas. Então, foi um período ali que eu achava que ia dar tudo errado e deu um gás e deu tudo certo. E hoje, pra mim, é uma baita lição no sentido de... Mesmo quando o período... Tipo, a própria pandemia, né? Quando veio a pandemia, a gente falou, tá, e agora? O que a gente vai fazer? Sempre que tem um aprendizado, mano. E aí a gente tem que se... A história é aquilo que a gente comentou. Tem que ir atrás. Tem que fazer os corres. Na própria pandemia, a gente vive de prova. De fazer expo nas provas. Não tinha prova. E aí, Marcelo, como você sobreviveu? A gente ficou pensando em um monte de coisa e a gente descobriu que as organizadoras de prova elas ficam com as camisetas que sobram das provas. E que as pessoas compram essas camisetas. Só que as organizadoras de provas não vendem isso. Então, a gente falou, meu, deixa a gente vender pra vocês. A camiseta pra treinar. Ou pra guardar de recordação. Aí a gente começou a pegar umas quatro, cinco organizações que a gente conheceu. Mas tem estoque... Quer vender? Quer? Fazer o seguinte, eu vendo pra você, fico com X e você com Y. O cara, fechou, fechou. Caralho, a gente... Vendeu, manhã. Vendeu muita camiseta. Eu vivi de camiseta, vendendo camiseta. Porque a gente vendia por 15 reais essa camiseta. Então, a galera comprava de 10 camisetas. E tinha algumas provas que a gente pegou algumas da IESCOM, por exemplo, que tem, tipo, prova grande. Maratona de São Paulo. Então, eu mesmo comprei uma pra mim mesmo. Tipo, a minha primeira prova era Maratona de São Paulo. Eu só tenho uma camiseta que eu nem usava. Que eu tinha medo de... Não queria estragar. Porque é a prova que remete à minha primeira Maratona. Aí comprei mais duas. Então, agora eu posso correr, treinar. Correr com uma e a outra. É, uma tá guardada. Na prova eu guardei. Mas as outras duas que eu comprei a mais eu uso normal. Pra sair, pra... Enfim, quem corre anda com camiseta de corrida o dia todo, né? Boa. Ó, esse kit aí, então, é seu. Tudo bem? Caiu a luz ali. Depois a gente dá um jeito. É. Tem vários gels. É, esse da sacolinha preta. Esse aqui? Da sacolinha preta. Tem aí dentro. Pode pegar, pode abrir. Me dá um feedback pra... É Z2? Pra gente. É Z2. O nome da... Deixa eu ver aqui. O nome da marca aí, do Vitão. Oi, que legal, mano. Deixa eu mostrar aqui. É o melhor gel do mercado. Não, mas... Tô mostrando os brindes aqui. Ó, o boné novo, hein? Esse eu não tenho. Esse bonézinho a gente não tem, não. Caraca. Deixa eu mostrar aqui. Esse só o Vitão que tem, que ele correu a... O meio Iron. Ó, esse é top, hein? Tem 5 mil reais em gel aí, tá? É, aqui é gel. É gel, é gel. Caraca, agora que a gente pode abrir aqui. Pode, pode. Abre tudo aí. Vê se é de verdade mesmo os kits. Ah, tá, olha. Vários sabores. Tem gel pra caceta aqui, ó. Tem, ó. É. Aí, ó. Top. Patrocina a nós aí, Z2. Aí, Z2. A parceria aqui. Os caras são grandes, hein, Z2. Chega lá. Faz um gel de pastel aí pra nós. Gel de pastel. Gel de pastel é uma boa, hein? Não, não. Uma fanpulha com rica. Nossa, que sabor carne, pizza. Nossa, teve uma panpulha que eu corri com... Ah, um quizzinho. Top. Obrigado, viu? Valeu, Z2. Obrigado aí pelos brindes. Ô, manda um boné pra gente, Bitão. Gostei desse boné. Caramba. Vai até trocar. O Tiago falou agora olhando pra câmera, mas a gente não está mais aparecendo aqui, né? A gente viu agora... Acabou. Coisas... Acontece, né? Acontece. Perdeu, perdeu. Ixi, eu não vou me perder aqui pra ajustar. O que que eu perguntei antes do episódio? Você tinha a memória. Você tem memória. Ah, tá bom. Acontece. Acontece. Acontece, acontece. Vocês estão vendo só o Marcel, então. Tá bom. Ele que é o empurro. Ficou com essa beleza que eu não sei. É isso. Essa beleza oriental. Ô, Marcel, eu não sei se o Tiago brifou você, mas a gente também, ou se você já ouviu algum dos temas... Você sempre acha que eu nunca brifo, cara. Eu brifo. A gente sempre pede... Não brifou, não brifou, não brifou, né? A gente pede indicações de série, de filme, de livro, coisa de... Não só de corrida, mas, enfim, de empreendedorismo, de desenvolvimento pessoal. Dá uma dica pra gente aí. Puts, cara. Eu vou jogar pro universo. Um negócio que eu tenho muita vontade. Vocês conhecem certamente esse livro. E talvez alguém já até tenha indicado. Mas eu queria ver muito, mas muito mesmo esse livro virar um filme ou uma série. que é a Operação Portuga, cara. Operação Portuga. Eu acho a história sensacional, cara. E assim, eu consigo imaginar... Os caras. Uma série na... É, cara. Uma série na Netflix. Não só pra corredor, mas uma puta história geral. Então, quem não leu, tem o livro do Sérgio Xavier. É um livro que um dia caiu pra mim. Lê aí, não sei o quê. Eu fui ler sem pretensão nenhuma. Achei até o começo meio arrastado. Aí, de repente, o bagulho foi me prendendo. Pô, terminou que eu tava... Caraca, que da hora. É muito legal, né? É muito legal. Então, acho que dá uma puta história de filme. E é um livro que... Pra todo mundo que gosta de correr, eu costumo falar. Meu, lê esse livro que é muito inspirador na questão de desafio, amizade. Porque a gente tem esses grupos de amigos que se desafiam, provocam o outro. E acho que isso tem essa pegada que é divertida nesse livro aí, Operação Portuga, do Sérgio Xavier. Sérgio Xavier. Isso. Muito bom. Excelente episódio. Excelente, hein? Duas horas. Duas horas. Vou ter que cortar em dois esse episódio aqui. Parte um, parte dois. Parte um e parte dois. E assim, tem muito mais histórias. Se vocês quiserem, eu volto. Quantas vezes vocês quiserem? Pode chamar. Daqui a pouco vai ter novidades aqui nesse tema. A gente te chama de volta. E aí vai contar mais coisa. Perfeito, então. Estou à disposição aí de vocês. Tudo bom. Obrigado, viu, Marcel? Obrigado por ter vindo aí. Show de bola aí. Várias histórias e na próxima a gente conta mais. As dicas aí, né? De produção de conteúdo. É isso. Legal. Se quiser um dia vir falar de alguma coisa específica, assim. Tipo, só de produção de conteúdo. Dá uma consultoria. Só de prova. Enfim, a gente troca ideia. Para o sistema, como é que a gente cresce nas redes. É isso. Agora a gente vai nos bastidores trabalhar essas ideias aí. Traz outra pessoa junto aqui. Alguém que produz conteúdo também para a gente debater. É legal, cara. Show de bola. Acho que é deixar o conteúdo disponível. Quanto mais conteúdo... Como eu falei, tem muito conteúdo na internet. É importante que hoje está disponível. Isso é democrático. Eu aprendi muita coisa só com a internet. Sem gastar um real. Como eu falei, editar vídeo eu aprendi com a internet, cara. Então, acho que a gente ouvir essas experiências das outras pessoas ajuda bastante. Enfim, maior prazer em ter vindo aqui. Muito obrigado. Show. Quem quiser te acompanhar ali, ó. Marcel Agari ou Mania de Corrida? Mania de Corrida, todas as redes sociais. Até Orkut, você deve achar lá. E Marcel Agari também. Você põe Marcel Agari, você vai me achar também. Você começar a digitar Mania, já aparece Mania de Corrida. Esse é um negócio engraçado. No YouTube, você digita Mania, aparece Maníaco do Parque. Aí um doido outro dia comentou comigo. Ele falou assim, pô, Marcel, vocês precisam ficar mais relevantes, porque toda vez que eu digito Mania, aparece Mania de Corrida. Primeiro, pessoal, acho que eu sou um serial killer. É, eu falei pra ele, só se eu matar alguém eu vou passar o Mania de Corrida, quem procura. Melhor deixar assim, deixar quieto. Muito bom. Recados, Fabião? Temos recados. Vocês não estão vendo a gente, porque o Thiago não checou a capacidade do nosso celular, mas a gente... Crise, não pode crer. Crise, rixa, rixa. Em breve estaremos com equipamentos melhores, mas a gente está com as camisetas personalizadas do Estema Podcast. Da reserva. Da reserva, que você pode comprar no link abaixo desse episódio. Divide em seis vezes, entrega na sua casa, várias cores, vários modelos. Está sendo um sucesso de vendas. Isso aí, quem quiser ser membro também, tem o link na descrição aqui do vídeo, do Catarse, pode ajudar lá por mês, igual o Marcel falou. Agradecer ali, que tem já uma galerinha que está dando lá um dinheirinho. É, pessoal, está engajado. Que dá para pagar uma mensalidade do contador. Pagou o pastel do provisório. Pagou o pastel. E a gente consegue trazer mais conteúdo para vocês. Exato. E aqueles recados de sempre, sigam a gente nas redes sociais, se inscreve no canal do YouTube, segue a gente no Spotify, clica, compartilha, dá cinco estrelas. No Instagram, arroba Estrema Podcast, Tica Almura, Fábio Bessa, Marcel Agari, Mania de Corrida. Até a próxima. Tchau. Valeu. O pastelzinho está bom, hein? É. 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 É.